Você está na TV São Carlos. Grande abraço a você que está acompanhado, ligadinho aqui na TV São Carlos para acompanhar mais um jogo do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Paulistinha enfrenta hoje o Américo Brasiliense e a gente está aqui com o Lucão Fernandes. Lucão, o que você espera para essa partida? Espero um grande jogo, Felipe, porque a equipe do Américo jogou nos seus domínios no domingo passado e venceu a equipe do Rádio por 3x0. E a equipe do Paulistinha também jogando fora de casa contra o 15 Jaú, venceu por 1x0. Então nós esperamos hoje uma proposta de jogo interessante tanto por parte do Américo como por parte também do Paulistinha. E o destaque, Felipe, eu diria que é um tabu que existe. A equipe do Paulistinha não conseguiu ainda ganhar em casa e a equipe do Américo também não conseguiu ganhar fora. Então uma proposta interessante para o jogo de hoje. Eu espero que a equipe do Paulistinha jogando nos seus domínios consiga impor um ritmo forte e consiga vencer o jogo. Então tá certo, a gente volta já já com o melhor de tudo para você entre Paulistinha e Américo Brasiliense. Você está na TV São Carlos. Aqui no Canal 7 você acompanha o Futebol Amador 2013, a segunda divisão do Campeonato Paulista com o Paulistinha e a Copa Paulista 2013 com o São Carlos Futebol Clube. Faça como o Varejão da Fartura, apoie projetos esportivos como esse aqui no Canal 7 pela Quers Imagens. Apoio Cultural, o Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Com cinco lojas em São Carlos. Você está na TV São Carlos. O Varejão da Fartura. Frutas, verduras, legumes, mercearia, padaria. Tudo em um só lugar. Com cinco lojas para melhor atendê-los. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade e promoções diárias. Segunda e terça verde. Quarta e quinta da Fartura. E de sexta a domingo, final de semana com fartura. O Varejão da Fartura. Procure um próximo a você ou faça sua feira online e receba em casa. O Varejão da Fartura. Com cinco lojas para melhor atendê-los. Mantovani Massas Caseiras. Conheça nossa loja e venha provar nossas deliciosas massas. E em um lugar agradável. E se preferir, leve para casa. Mantovani Massas Caseiras. Com fabricação própria e a pronta entrega. No atacado e no varejo. Mantovani. A verdadeira massa caseira. Venha provar essas delícias ou leve para casa. Mantovani Massas Caseiras. Rua Miguel Petrone. Vinte e quatro zero. No América Shopping Mall. Variedade em carnes. Amplo espaço. Congelados. Massas. Espetinhos. Linguiças. Carnes nobres. E aos finais de semana. Maionese. Farofa. E muito mais. Como os deliciosos assados. Que farão sua mesa. Ficar ainda mais especial. E no Parque Fer temos a Boutique da Carne. Com muita praticidade. E os deliciosos assados aos finais de semana. Casa de Carnes Santa Paula. Em dois endereços para melhor atendê-los. No Santa Paula e no Parque Fer. Você vai ficar muito bem informado. Muito bem informado. Notícias. Esporte. Reportagens. A informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade. Do Brasil. E do mundo. Nada igual. Aqui no Canal 7. TV São Carlos. Apoio. Farmácia Rosário. Há 80 anos ao seu lado. Você está na TV São Carlos. E agora a escalação das duas equipes. O Paulistinha. Vem com Alisson. Camisa de número 12. Rafael Mineiro 2. Tiago 3. Wilson. Camisa 4. Juninho. Camisa 5. Luan. É o capitão da equipe. Com a camisa de número 6. No meio campo. Lucas Cezanne. Veste a 8. Renan Balbe. Tem a 11. Tuco. Tem a camisa de número 10. E Mário William. Camisa de número 7. Luizão. É o atacante que veste a 9. A equipe do técnico Gilmar Rodrigues. O Américo. Vem postado com Pablo 1. Dudu. Camisa 2. André Luiz 3. William Xavier 4. Jadiel. Meia dúzia. No meio. Marciano 5. Moacir 7. Polo. Camisa 8. E Alan Carlos. Veste a 10. No ataque. Rodrigo. Camisa 9. E Thiago. É o camisa de número 11. Essa equipe. Do treinador. Anísio Menezes. O árbitro do jogo. É o senhor. Luciano Rodrigo. Lealdini. Assistido por Edson Rodrigues. Dos Santos. E também. Vladimir Alves Bento. O árbitro do jogo. Você está na TV São Carlos. Aqui no canal 7 você acompanha o Futebol Amador 2013. A segunda divisão do Campeonato Paulista com o Paulistinha. E a Copa Paulista 2013 com o São Carlos Futebol Clube. Faça como Varejão da Fartura. Apoie projetos esportivos como esse. Aqui no canal 7 pela Quers Imagens. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Com 5 lojas em São Carlos. Prepare-se para ver e depois vir provar as mais saborosas carnes e os mais deliciosos pratos. Churrascaria Boi de Corte. Variedade em carnes nobres. Peixes. Churrascaria Boi de Corte. Muitas opções com amplo espaço. Venha conhecer e provar o verdadeiro churrasco gaúcho. Churrascaria Boi de Corte. Rua Monsenhor Alcindo Siqueira, 61. Inove Clean. Filtros, bebedouros e purificadores. Sua saúde passa por aqui. Aqui você encontra a linha Natugel. Como bebedouros e purificadores de água. Bebedouros de pressão refrigerados. Bebedouros industriais. Acessórios e produtos. Inove Clean. Com toda a linha Natugel. Sua sede termina aqui. Em Inove Clean. Rua Miguel Petrone, 2530. A paixão está no ar. Então, nesse dia dos namorados. Presentei com Labi bolsas e acessórios. Exclusividade em peças. Bolsas. Dia dos namorados é na Labi. Presentei seu amor. Com nossa coleção Ateliê Brasil. Com exclusividade, Labi bolsas e acessórios. Rua Miguel Petrone, 2401. América Shopping Mall. Cuide da saúde de seu veículo. Sancar. Um novo conceito em elétrica automotiva. Tudo em um só lugar. Autoelétrico. Injeção eletrônica. Som. Alarme. Travas. Máquina de vidro. Baterias e acessórios. Sancar. Especializada em painéis, velocímetros e tacógrafos. Amplo espaço com atendimento diferenciado. Sancar. Um novo conceito em elétrica automotiva. Rua Miguel Petrone, 2101. Ou ligue. 3372-8600. Comercial Santa Rita, há mais de 23 anos no Santa Felícia. Aqui você encontra toda a parte elétrica e hidráulica. Tintas, grafiato, pias e gabinetes, caixas d'água, louças sanitárias, ferramentas, portas, janelas e acessórios. Comercial Santa Rita, variedade em produtos e ótimo atendimento. Comercial Santa Rita, rua Sebastião Sampaio Osório, 1497, no Santa Felícia. Você está na TV São Carlos. Estamos de volta aqui no estádio, o professor Luiz Augusto de Oliveira. Para acompanhar, Américo Brasiliense que veio até São Carlos enfrentar a equipe do Paulistinha. Hoje um jogo bastante disputado aqui. O Paulistinha é líder com 10 pontos. O Américo é o segundo colocado com 8. Quer dizer, tudo indica que o jogo vai ser bom. É ou não é, Lucão Fernandes? Com certeza. As duas equipes vêm de grande vitória, de bons jogos, né? A equipe do Paulistinha jogando fora conseguiu uma grande vitória. E também a equipe do Américo jogando nos seus domínios acabou tendo uma grande vitória também. Vamos ver o que acontece hoje. Então está certo. A bola já está rolando para Paulistinha e Américo Brasiliense da cidade. Da cidade de Américo Brasiliense. Olha lá o time do Américo. Vem chegando. O Zaga foi bem, fez o desarme. O Juizão entendeu que foi na bola. Olha o Tuco. Segurou, passou no meio. O Mário William tem opções. Foi derrubado. O Juiz marca a primeira falta do jogo. Mas marcou mão na bola do Mário William, Lucão. Não foi falta. Ele acabou caindo, segurando a bola para parar o jogo. Sem dúvida. A falta já foi cobrada. Lá no setor esquerdo segura a bola. O atacante do time de Américo Brasiliense. Procura opções. Recua um pouquinho mais atrás. Se abandonou com a bola ali. Mas ainda assim tem a posse de bola do time do Américo. André Luiz. A William Xavier. Agora abriu com o Dudu. O time do Américo vai tocando a bola. É um setor ofensivo. Falta a favor do Américo. Na passagem ali do Polo. Que tem um nome bonito, Polo, né? Poloskovski. Importante destacar que todos os anos a equipe do Américo sempre forma uma boa equipe, né, Felipe? Isso é verdade. Isso é verdade. Tanto é verdade que já faz uns três anos que sempre vem chegando, né, Lucão? O time do Américo sempre monta uma equipe que chega até as fases finais. Ainda não subiu, é verdade. Mas também está bem esse ano, né? Segunda colocada do grupo. Sem sombra de dúvida. Falta agora para o time do Américo. Já de alta na batida. Colocou lá dentro da área. A bola vai sobrar as limpinhas. Já estava impedido. O árbitro marcou o impedimento. Não valia mais nada. E o atacante perdeu um gol feito se não tivesse impedido, hein, Lucão? Eu acho que ele marcou a mão na bola, viu, Felipe? Mão na bola? Que ele sinalizou com a mão um toque. Antes da bola chegar no centroavante. Não estava valendo mais nada, então. Não estava valendo mais nada. E é isso mesmo, olha lá. Mão na bola, porque se fosse impedimento, seria mais atrás, né? E o jogador não estava impedido, viu, Felipe? É verdade. Tinha condição legal, né? Exatamente. Está lá o goleiro Alisson, do Paulistinha. Fez o balão. A bola foi parar com o Luan. Ele tenta o domínio. Chegou o combate. Bem ali na bola, o Rodrigo. Rodrigo aí, o atacante do time do América Brasiliense. É um artilheiro da equipe. Ao lado do Thiago, viu, Lucão? Esses dois aí já marcaram dois gols cada um. Esse ataque perigoso do América. O América é uma equipe que parece que está querendo pôr um hippie forte, viu, Felipe? Já chegou querendo dominar o jogo, né? Domina ali o time do América, vai tocando a bola no campo de defesa. Torcida aí, ó. Um bom público hoje aqui no time, no estádio do professor Luiz Augusto Oliveira. A torcida já chama. Vamos, Luizão! Belo lance ali do zagueiro. Você viu? Deu um chapéu e ia sair jogando, rapaz. Tem personalidade, menino, né? Tem personalidade. Não teve medo de arriscar, né? André Luiz estava ali com a bola dominada, fez o passe para o Alan Carlos, foi derrubado. Apenas lateral, cobrada já pelo Dudu. A bola vai chegando ali na defesa. Foi bem o Luan agora. Recuou com o Juninho, tranquilo. Juninho afasta, deu um balão. A bola está sobrando sempre para o Américo, hein, Lucão? É, a equipe do Américo, ele está bem espalhado no campo. Está com vontade de jogar, não estão com medo do adversário. E vai, pelo início de partida, Felipe, está mostrando que vai ser um jogo bastante equilibrado, viu? É verdade. O Américo chegou, parece que está jogando em casa, se sentiu à vontade. Não teve medo da força do Paulistinha, não, né? Exatamente. Paulistinha vai ali tocando a bola, tentando achar algum espaço na defesa adversária. Agora conseguiu, com o Mário William. Pode bater, fez o drible. Falta em cima dele. Uma amarelinha aí, Felipe. Cairia bem, hein? Cabo é um amarelinho, sim. O Mário William partiu para cima, lá. O árbitro está chamando. Está chamando o André Luiz, camisa número 3 do time do Américo. Vamos ver para quem que ele vai dar o cartão. Ele está tentando separar o jogador do bolo. É ele mesmo, olha lá. Camisa número 3 do time do Américo, o Brasiliense. André Luiz amarelou para ele. Você pediu e o juiz te atendeu, Lucão. É, ele esticou o braço, deixou na frente. Uma jogada muito perigosa, viu, Felipe? E um bom lance ali agora para a equipe do Paulistinha, que pode transformar num gol. Sem dúvida, jogaram de bola parada, perto da área, sempre perigosa, né? Exatamente. Quem sabe começamos agora já fazendo um a zero, para a gente poder depois impor um ritmo mais forte no jogo. E o Juninho já pegou a bola e falou, agora é comigo. Mandar um grande abraço para o pessoal lá do Bar do Nelson, no Santa Felícia, sempre acompanhando nossa programação aqui na TV São Carlos. O Juninho olha a bola, conversa ali com o Luan. Vai ficar para o Juninho mesmo, ele toma a distância. Eu estou achando que é o Luan que vai experimentar dali, hein, Felipe? Vamos ver, a bola está mais para o Luan. É ele mesmo quem partiu, bateu para o gol! Gol! Gol do Paulistinha! Luan! Luan! Camisa de número seis! Jogaram de bola parada, num momento crucial do jogo, momento em que o time do Américo começava a apertar. O Luan bateu bonito, com categoria estufou a rede do adversário. Que gol bonito e importante, hein, Lucão? Uma bela batida na bola e a colocação do jeito que estava a bola, Felipe, ela favorecia o pé canhoto. Foi isso que aconteceu. O Luan acabou tocando firme no canto e não deu tempo para o goleirão chegar. Não deu mesmo, bateu com categoria. A bola estufou bonito a rede. Agora, falta aqui no setor direito, o jogo já fica pegado. O Dudu vem fazer a cobrança aqui da falta. O árbitro tenta aí acalmar os ânimos nesse começo de jogo, né, Lucão? Agora é aquele momento, Felipe, que o Paulistinha tem que marcar firme o adversário. Porque normalmente é aquele momento que sai o gol de empate. Não sei se você sempre percebe. Faz um gol e já toma o gol rápido. Sem dúvida. Olha só, veio a bola para dentro da área. Passou por todo mundo. Ainda vai sobrar lá dentro da área. O jogador do Américo limpou o primeiro. Olha só, pode bater para o gol. Alisson! Bela defesa do Alisson. A equipe do Américo agora, Felipe, ele normalmente vai querer dar uma resposta rápida para conseguir o empate. Então, por isso que alguns minutos que a equipe do Paulistinha precisa segurar a bola, ficar dentro do jogo e não deixar a equipe do Américo jogar. Sem dúvida. Vai ter que conseguir conter os ânimos do adversário aí, que vai vir com tudo para cima, né, Lucão? Exatamente. Você lembra no último jogo que nós fizemos aqui contra o rádio? A equipe do Paulistinha fez o gol, segundos depois já tomou o gol do empate. Apoio Cultural, o Varejão da Fartura, produtos de qualidade com promoções diárias. Faça sua feira online e receba em casa frutas, verduras e legumes fresquinhos. O Varejão da Fartura, com cinco lojas em São Carlos. Ainda não venceu, mas esperamos que hoje a gente consiga vencer e ter um bom resultado. E olha o Luizão, conseguiu uma bela roubada de bola. Botou com o Luan, o jogo está pegado, hein? Olha só o Luan, dividiu a bola, acabou ganhando o lateral. Perdeu a posta de bola, mas também não deixou o adversário atacar. Belo drible do Polo. Passou do primeiro, mas não passou do segundo. O Tuco, rolou para o Mário William, ele segura. Tem duas opções, preferiu tocar no meio, o Lucas Cezanne. Agora o Rafael Mineiro. Segura a bola, tem o Renan Balbi, é para ele que vai. Agora o Wilson. O time agora do Paulistinha tenta tocar a bola. Olha que belo drible. Entrou na área. A bola está ali. O Lucas Cezanne. Rafael Mineiro jogou lá dentro, ficou com a zaga. Está tocando a bola o Paulistinha. Está conseguindo suster a pressão, né? Um primeiro momento, né, Lucão? Está tocando bem a bola, mas a equipe do América é uma equipe que está marcando forte no meio de campo. E quer jogar. Não está deixando o time de São Carlos jogar a bola. Vai vir para cima do Paulistinha. Pode esperar. Aí o time do Américo está aí, tocando a bola agora. Tentando achar uma brecha. Vem com a bola dominada, o Alan Carlos. Moacir também de novo com o Alan Carlos. André Luiz. Esse já tomou o primeiro cartão do jogo. Tentou alçar lá na área. Bem, o Alisson. Fez mais uma defesa. Já saiu jogando. Saiu jogando rapidinho ali. O Alisson não quis saber de segurar a bola, hein, Lucão? É, aproveitou que o lateral estava desmarcado e já saiu jogando rápido. É, mas o time do Américo, olha, como você disse, está marcando muito forte, né? Conseguiu ganhar a bola, Luizão. Opa. Pegou a bola, né? E o juiz marcou. Pegou a bola ali na mão do zagueiro André Luiz. A equipe do Américo, Felipe, está querendo sair para cima da equipe do Paulistin. Lucas Cezane ajeita a bola para lá. Pode bater ele mesmo, hein? Olha só, o Lucas Cezane tomou distância. Partiu para a bola, bateu na barreira. Bola ficou com o Juninho, bateu de novo. Desviou na zaga. Lucão, e como você estava dizendo, o time do Américo, ele veio querendo se impor. Tomou o gol e agora vai sair para o jogo. Quer dizer, o Paulistin tem que saber estudar o adversário para não acabar sofrendo o gol. Vamos dar um abraço para toda a galera que está aqui acompanhando a gente na TV São Carlos. Um grande abraço para o pessoal do Bar do Nelson. Lá no Santa Felícia, também, está acompanhando a nossa programação. O Estaloni, o Gordinho, o Birigó, o Parra, o Gaúcho, o Berbal, o Pedrão, o Tequila e todo mundo que está aí no Bar do Nelson, no Santa Felícia. Um abraço também lá para o Bar Esquinão, lá na Bruno Rugeiro. Esquina com a rua Albino Trix, no Santa Felícia. Os proprietários são o Martins e a Maria. Amigos e frequentadores de lá, tem o Renato, o Raí, o Borges, o Paulão, o Ari, o Moisés, o Baiano, o João Paraná, o Edgar, o Sr. Edgar, o Daniel e todo mundo. Um grande obrigado e um grande abraço também para o Wagner Quersi, produtor aqui, que acompanha e ajuda a gente sempre a transmitir o futebol. É, doutora, é do Paulistin ou é do Américo? Porque, geralmente, é o time da casa quem oferece o atendimento, né? Mas não necessariamente. O juiz vai dar bola ao chão. favor aí do time de Américo-Brasiliense. Não vai tocando a bola ainda. O time do Américo. Luizão rasterou ali o adversário, né? O Marciano fez falta. Já cobrado. Olha, o Américo não quer perder tempo, Lucão. É, ele quer pôr um ritmo forte, é o que eu falei para você. O Paulistin precisa quebrar isso aí. E o Américo está lá, no campo de ataque, tocando a bola. Bem, foi bem o Mário William. Conseguiu roubar a bola, Renan Balbi. Agora com o Luan. De novo para o Mário William. A bola saiu. Na verdade, era o Renan Balbi por ali. Tentou o domínio, mas saiu. Foi bem o Juninho agora no desarme. Mas de lateral em lateral, o Américo vem chegando. É, o Vagarinho está chegando, Felipe. O Dudu. Domina a bola pelo setor direito. Marciano. Toca a bola ali com o André Luiz. Tem o William Xavier, devolveu para o Dudu. O time do Américo vai concentrando a posse de bola ali no meio campo. E não deixa o Paulistin pegar a bola. Felipe, não sei se você percebeu. Você vê quem que está aqui na ala agora já é o volante. O número dois já está no meio. Então a equipe do Américo é uma equipe que se movimenta bastante. Eles não têm posição fixa. E eu vou te falar por quê, Lucão. Esse técnico do time do Américo Brasiliense, ele foi auxiliar técnico lá do Aldax. É o senhor Anísio Menezes. Ele foi auxiliar técnico no Aldax com o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz tem um esquema de jogo parecido, um estilo de jogo parecido. Ele faz o time dele rodar. Quer dizer, o Anísio aprendeu bem e está tentando aplicar aqui no Américo. Exatamente. Então a equipe do Paulistin precisa estar atenta a essa movimentação da equipe do Américo. E é muito perigoso. Tanto que o Aldax, ele subiu para a elite do futebol paulista jogando nesse estilo, nesse esquema. Então é muito perigoso mesmo. Olha só, o time do Américo ocupa todos os espaços do campo, né, Lucão? Tem dificuldade. A equipe do Paulistin precisa tomar cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Está aí o Marciano. Domina a posse de bola. Conseguiu uma boa abertura para o Paulo. Ele vem pelo setor direito e faz o cruzamento. Foi bem ali na zaga. O Juninho fez o desarme. Olha, o time do Américo oferece muito perigo. Agora algumas chegadas, você vê. Ele vai tocando a bola, vai chegando. Agora escanteio. Está chegando o time do Américo. Jogada perigosa, né, Lucão? Sem dúvida. Vamos acompanhar esse lance. Filipe. Escanteio. Vai o Paulo na batida. Olha só o Paulo. Ali no setor direito. Partiu, cobrou. Escanteio lá dentro. A bola subiu, desviou na zaga. Ainda sobrou dentro da área. A batida. Para fora do gol. Pela linha de fundo. O time do Américo não dá folga, não, Lucão. Filipe, se você ficar atento no jogo, quando nós estamos aqui, você vai ver que a equipe deles, todos os jogadores, eles têm muita personalidade. Eles não têm medo de ficar com a bola no pé. E o rodízio é constante. Pode ficar olhando que você vai perceber. Eles tocam bem a bola, vão preenchendo os espaços no gramado. Agora, quase, quase um escanteio. Acabou sobrando lateral no desvio do William Xavier. Vamos chegando aos 15 minutos desse primeiro tempo. 1 a 0, Paulistinha, aqui no estádio, professor Luiz Augusto de Oliveira. Então, um abraço lá para o pessoal que está acompanhando a gente, para o Stallone, para o Gordinho, Birigó. Olha só, o time do Paulistinha vai tocando a bola. Renan Balbi tentou lançar lá dentro. Bem o goleiro, fez a defesa, o Pablo. E o próprio Pablo já tenta ligar o contra-ataque. Olha só, tira, a defesa afasta com segurança. Quase, quase se embananou ali a zaga do Américo. Agora o William Xavier sofreu a falta. Falta do Mário William. Você viu que eles dominam a bola e querem ser jogando, entendeu? Não dão um chutão. Não dão um chutão. Um jogo bem toque de bola. Olha a movimentação, Filipe. Foi bem, agora o Thiago para tirar dali. Tocando a bola agora pelo setor direito de novo, time do Américo Brasiliense. E esse setor direito parece ser o lado forte, né, Lucão? Toda hora eles estão tocando a bola por aqui, tentando achar um espaço ali na defesa do São Carlos, sempre pelo setor direito, né, Lucão? Exatamente. A movimentação maior deles é pelo lado direito. Luizão tentou dominar a bola ali com o Tuco, mas não deu. Interceptado, Marciano. Bem o Tuco, fez o desarme, mas não deu para ligar o contra-ataque. Marciano faz o domínio. Tranquilo agora, tenta abrir espaço. William Xavier na defesa, junto com o André Luiz. Vão tocando a bola. Chegando devagarzinho, o Dudu. Tem a passagem ali do setor direito. O Dudu preferiu jogar pelo meio. Dominou o Polo. De novo o André Luiz. Tentou o lançamento, foi bem o Luano desarme. Agora no contra-ataque pode vir aí uma nova chance para o time do Paulistinha. Rafael Mineiro dominou. Jogou no meio com o Tuco. Mário William está aberto aqui na esquerda. O Tuco acabou perdendo a posse de bola. É forte fisicamente também o time do Américo, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. O importante foi que nós conseguimos encaixar uma bola logo no começo do jogo, Felipe. Porque seria um jogo muito difícil para o Paulistinha, pela forma que se apresenta o Américo. Sem dúvida nenhuma. Foi uma bela ressalva que você fez aí. Porque aquele golzinho lá pode ser o golzinho da vitória, né? Acabou uma falta ali, ó. O jogo está equilibrado, está pegado. E agora falta em cima do Polo. Barreira se forma. É um lance difícil de você colocar a barreira, viu, Felipe? Sem dúvida. Quando fica de frente. Você não sabe se você coloca de um lado, se você coloca do outro. Olha o Marciano na bola. Quatro homens na barreira. Ele abriu. Jogada ensaiada. Bela jogada, hein, Felipe? Muito forte, muito forte. A bola foi direto para fora. Bela jogada para nós, né? Para nós foi uma bela jogada. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Faça sua feira online e receba em casa. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. O Varejão da Fartura. Com cinco lojas em São Carlos. Eles tocam a bola. Rafael Mineiro vai cobrindo ali a lateral direita. Quando chegou o Wilson fez o corte. A equipe do Paulistinha, viu, Felipe? Está marcando bem, não está dando espaço, entendeu? Sobe segurar esse ímpeto inicial, assim, do Américo, né? Sobe segurar. E está marcando bem. É que a equipe do Américo é uma equipe que se movimenta muito. Você vê que estamos tendo dificuldade para tocar a bola. Sem dúvida. O time do Paulistinha não consegue tocar a bola como o time do Aldax. Olha só, eu já me confundi com o time do Aldax. O time do Aldax é muito semelhante que a equipe que subiu para a elite do Campeonato Paulista. Não dá chutão. Pode perceber que é tudo toque de bola. Falta agora. Mais uma falta. Aqui pelo setor direito. Campo de ataque do time do Aldax. Os dois estão lá. Os dois são bem altos mesmo. E o Rodrigo também. O Rodrigo está ali. O atacante é alto. Quer dizer, um time fisicamente forte. Partiu a bola cruzada lá dentro da área. Olha o gol. Passou. Raspando. Posse direito do goleiro. Que bola. Você bem salientou a subida do zagueiro, Lucão. E ele enfiou a testa na bola. O William Xavier quase, quase empata o jogo. É uma jogada que o time do Paulistinha precisa tomar cuidado aqui para frente. Ficar um jogador na frente e um atrás. Para ele não ter essa possibilidade de correr de encontro com a bola. Sem dúvida. Cabeceou direitinho. Você viu que ele olhou o canto e cabeceou lá. É verdade. Olho aberto. Cabeceou. Vindo de trás. Correndo na velocidade. Essa foi muito perigosa mesmo. Por enquanto, um a zero vence Paulistinha. É o jogo aéreo, Felipe. É bom destacar que vai ser uma jogada perigosa contra o Paulistinha. Quando os dois zagueiros descer, é muito perigosa uma jogada deles. Sem dúvida nenhuma. E a bola saiu. O goleirão apertou. O Paulistinha marcou. E aí o goleiro teve que sair jogando, mas saiu jogando mal. E agora também o Paulistinha saiu jogando mal. Conseguiu recuperar. Não deu nada. Deu vantagem. Luan segura. Tenta a passe. Agora sim. A bola ficou com o Renan Balbi. Tem um pouquinho mais de espaço para jogar. Wilson. Deu um balão para frente. É lateral para o time do Aldaco. O time do Paulistinha não está conseguindo sair jogando. Está tentando, Felipe. Mas é que aqui a equipe do América está marcando em cima. Está dando espaço, se movimentando bastante em campo. E está dificultando a equipe do Paulistinha jogar. E eles trabalham bem a bola. Pode ver que é de pé em pé. E a movimentação é muito grande. Já toca e já sai para receber. Sem dúvida. Olha a personalidade. Agora a falta. Domina a bola, chama a falta, vai para cima. É uma equipe muito boa, a equipe do América. Estou gostando. Acho que é uma das candidatas ao acesso também? Olha, é muito cedo para falar. Mas eu estou gostando da forma que a equipe do América está se apresentando aqui. É uma equipe com bastante personalidade. E que enfrenta a equipe do Clube Atleta Paulistinha. Sem dúvida. Está jogando contra o líder, né, Felipe? É verdade. Está jogando contra o líder. Está conseguindo impor o seu ritmo e ir na casa do adversário. Exatamente. Então isso é um bom sinal. Pode ser uma das grandes equipes dentro desse campeonato. De novo o André Luiz. Agora o Dudu pelo setor direito. Sempre o Américo vai tentando abrir seu espaço. André Luiz inverteu a jogada lá com o Jadiel. E o time do Aldax vai tentando abrir espaço na defesa do Paulistinha. Agora vem o Rodrigo. Agora sim. Tranquilizou ali o zagueiro. Luan meteu o pé para frente. Bola pode sobrar para o Luizão. Passou por ele. André Luiz sai jogando tranquilo. Olha, a bola vai para a lateral. Foi bem ali o ilustre Dudu. Domina a bola. O time do Aldax. Olha aí de novo. O time do Américo. O time do Américo. Alan Carlos agora de novo com o Jadiel. Inverteu a bola. Aqui para o André Luiz. Você vê como o zagueiro também sobe. Ele aparece na ala. Prende a bola. Passa a bola. Os zagueiros também tem qualidade do time do Américo. Você viu onde o André Luiz está vindo jogar, né Felipe? E você viu que ele domina a bola. Não faz lançamento. Ele toca a bola. Procura o companheiro. É verdade. Toca sempre curtinho. Está bonito o time do Américo aqui. Mas está vencendo o Paulistinha. 1 a 0. Marciano domina a bola. Tenta achar algum espaço. Thiago. Agora o Polo. Dominou. Tocou para o Dudu. De novo aqui no Marciano. André Luiz. A bola desviou no Tuco. Não, não. Direto para fora. Para a lateral a favor do time do Paulistinha. Está encurralando a equipe de São Carlos, hein Felipe? A equipe do Américo está fazendo a equipe de São Carlos jogar aqui atrás. É verdade. E tem que saber se defender o time do Paulistinha. Porque já tem a vitória na mão, teoricamente. Está 1 a 0. Tem que saber se defender. Não levar gol vai levar os três pontos. Mas é uma margem muito pequena de erro, viu Felipe? Teria que fazer mais um gol para poder ter uma margem de erro. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Olha só. E agora vem descendo. O Mário William tentou o passe, mas mal. Muito mal o passe do Mário William. O Mário William para o Luizão. A intenção foi boa, mas a conclusão da jogada... Vem tocando a bola mais uma vez o Américo. Poderia ter lançado o Rafael que estava ali e vinha lá pelo lado direito, viu Felipe? Eu preferia um jogador que estava mais marcado. Sem dúvida o Rafael Mineiro estava lá pedindo a bola, inclusive, né? Exatamente. O time do Américo vai tocando a bola aqui no campo de defesa. André Luiz. Marciano. Tentou o lançamento, inverteu a jogada. William Xavier. Tem o Jadiel como opção para ele mesmo. Olha o dois onde está aqui embaixo, Felipe. Está lá na ponta já, né? E aí o André Luiz já está aqui pela ala direita. O time realmente preenche todos os espaços do campo. Não dá espaço para o adversário jogar. Bem o Luan. Fez o desarme agora em cima do Dudu. Se impôs ali para cima do adversário. Lateral. O time do Américo. O Américo tenta dominar a bola lá. Setor de ataque. Mas é lateral. Bem o Juninho na cobertura. E a posse de bola. Ainda é do Paulistinha. Sinalizou para ele. Lateral. E o Luan vai na batida. Tentou jogar lá longe o Luan. Com o Tuco. O balia ficando com o Mário William. Mas saiu bem. Olha só como toca a bola, hein, Lucão. E vem. Olha o time do Américo. Segurou a bola o Rodrigo. Pode bater para o gol em cima do Juninho. Ainda fica de novo. O time do Américo. A posse de bola. Passou. O juiz deu vantagem. Bateu o Thiago em cima da zaga. O time do Américo vai abrindo seu espaço. Dudu. Alan Carlos. Jogou lá dentro da área. Foi bem o Juninho no corte. Muito bem. Olha o contra-ataque do Paulistinha. Jogou aqui com o Mário William. A bola vai passando. E passou por ele. Estou falando para você que é uma equipe muito perigosa. É uma equipe que envolve o adversário. Eles não têm posição fixa. E quando faz esse rodízio, a equipe, a defesa fica um pouco perdida para marcar. Marcando homem por homem, fica difícil mesmo. Fica difícil. Então tem que ser por setor. Aquele que cai no setor, você tem que marcar. Mas tem que ser uma coisa muito bem acertadinha, viu, Felipe? Senão, de repente, aparece um jogador na cara do gol. Tanto que já apareceu duas vezes, né, Lucão? Precisa tomar muito cuidado a equipe do... Olha só. Roubou a bola. O time do Paulistinha. Mário William para o Luizão. Pode bater para o gol em cima da zaga. Bela bola roubada agora do time do Paulistinha. E tem que apertar essa saída. Não pode deixar o Américo jogar. Ou no outro lado, começam a aparecer essas brechas aí também para o Paulistinha encaixar uma bola. Não tenha dúvidas, né? Se de um jeito eles são ousados, no outro isso pode acarretar. Alguma vantagem para o time do Paulistinha também. O Tuco tenta agora sair... Foi bem o Moacir. Na bola o juiz entendeu. Vem o Marciano. Fez... Nossa, mas limpou três. Bonito agora. Tranquilo o Wilson para fazer o corte. Tentou lançar para o Luizão. Ele domina. Torcida pede. Vai, Luizão! Mas a zaga está lá para fazer o desarme. Alan Carlos. Domina a posse de bola. Jogou por aqui com o Rodrigo. Fez o drible no primeiro, foi desarmado. O juiz mandou ele levantar. Não quer saber de brincadeira. E olha o contra-ataque do Paulistinha. Tem o Mário William. Agora jogou mais para o Juninho. Foi atingido. O juiz deu vantagem. Luan, Mário William. Olha o lado direito. Lá livrinho, ele não levanta a cabeça. O Rafael está livrinho lá pelo lado direito. Pois é. O Mário William prende a bola aqui no setor esquerdo. Agora vai receber o cartão. Cartão amarelo para o Mário William. Camisa de número 7. Pela falta em cima do Dudu. Agora ele vai conversar com o técnico lá. A torcida fica impaciente, Lucão. O árbitro conversa muito. Está muito brando. O árbitro tem que ser mais firme, viu, Felipe? Ele que é o dono do jogo, não é? Tem que se impor com uma autoridade, né? Ele analisou o técnico do América. Não é por aí. O time do Américo vai tocando a bola. Setor defensivo. Tenta abrir espaço. Provoca o adversário. O Paulistinha não pode cair na dele, não. Passou ali pelo setor esquerdo. Bem no desarme. O Felmineiro tentou o lançamento, mas para ninguém. Não tinha ninguém lá no campo de ataque. E o time do Américo força o time do Paulistinha a ficar na defesa, né, Lucão? É o time que, se você olhar a estatística, é a equipe que está ficando mais com a bola. Sem dúvida. Chutando baixo tem 60% na posse de bola. Exatamente. Eles estão trabalhando bastante a bola, pé em pé. Há uma movimentação muito grande da equipe do Américo, por isso que facilita o toque de bola. Pode ver, toca, já sai para receber, não tem medo de jogar. E aqui saiu. Saiu para jogar o André Luiz. Bem o Dudu agora. Consegue fazer o domínio. Jadiel. Marciano. Vai chegando o time do Américo. Olha o lado direito do Américo aqui, Felipe. Livrinho o André Luiz para receber. Olha só o time do Américo. Veio para o tiro, bem o Alisson. Na direita já tinha o jogador livre, era só tocar que recebia. Preferiu arriscar o tiro, foi bem o goleiro, fez a defesa. O Américo não deixa de chegar, né Lucão? Eles estão envolvendo bastante adversário, tem bastante personalidade, vem para cima. É um jogo difícil para o Paulistinha, mesmo jogando aqui em casa. Aquela pressão, não ter vencido em casa ainda, precisa ganhar, torcida impaciente. Quer dizer, tudo isso, até de certa forma, atrapalha o próprio time do Paulistinha, que vai tentando chegar. Exatamente. E o Américo também querendo ganhar fora. Pois é. Também ainda não ganhou fora. Exatamente, ainda não ganhou fora o time do Américo. Olha só, o Luan chegou bem. Agora a torcida gostou. E o Luan pede raça para o time. Mas é isso mesmo, tem que vibrar todas as jogadas, Felipe. Porque isso aí você consegue fazer com que os seus companheiros entram no jogo. Bem o Luan agora. Deu uma de capitão. É o capitão do time, fez seu papel de capitão. Contra-ataque do time do Paulistinha. Mario William foi bem no primeiro momento, acabou perdendo a posse de bola. Toque de bola aqui, para o setor direito. Dudu, tem o Paulo como opção. Bem, Mario William fez o desarme. A equipe do Américo não sai aqui do ataque. Não sai do campo de ataque. O tempo todo toca a bola, domina a posse de bola, sempre no campo do adversário. Meio campo, Felipe. Pode perceber, meio campo. Veio o Dudu. Jogou com o Polo. Agora tem ali o Rodrigo. Tocando a bola. Jogou atrás para o Moacir. Olha o contra-ataque. O Tuco passou do primeiro. Mas não passou do segundo. De novo a posse de bola com o time do Américo. Moacir, Marciano, Dudu. Eles vão tocando a bola. Agora o Alan Carlos. Bem o giro do Alan Carlos. Fez um drible maravilhoso. Recebeu de volta. Abriu na esquerda. William Xavier. O zagueirão domina. É o outro zagueiro que também está saindo lá pelo outro lado, Felipe. Pois é. Os dois zagueiros jogam muito bem aí do time do Américo. E aparecem como opção, né? E o volante normalmente já recompõe aqui atrás. Pois é. Se não é o volante, é o camisa 7 também da equipe do Américo Moacir, que também ajuda a recompor o meio de campo. Quer dizer, não tem espaço. Eles estão preenchendo sempre. Não fica vazio, né? É o sistema de rodízio que eu estou falando para você. Então precisa tomar muito cuidado, que de repente o jogador sai na cara do gol. Olha, sem dúvida. Conseguiu o drible, Mario William. Agora para o Luizão. Acabou sendo desarmado. Facilmente desarmado. É a posse de bola. O time do Américo lá dentro da área. Uma grande chance para o time do Américo. Bem a zaga. Libra com muita facilidade a equipe do Américo. Vem para cima e faz uma finta com muita facilidade, viu, Felipe? Pois é. Não estou gostando disso aí, viu? Consegue abrir espaço, consegue envolver a defesa do Paulistinha, né? Exatamente. De novo, posse de bola aqui no setor esquerdo. O time do Américo tenta. Passou do primeiro. Fez o drible. Bem no desarme. Rafael Mineiro. E agora a zaga afasta. Afastou mal. Posse de bola ainda do time do Américo. No setor esquerdo dele prende, segura, tenta driblar. Voltou para trás. Inverteu o jogo. O André Luiz domina. E o Luizão acabou escorregando. William Xavier. De novo o André Luiz. William Xavier. William Xavier vem tocando a bola. Agora abriu lá com o Gediel. Entrou o lançamento lá para dentro da área. Dominou a bola o Rodrigo. Tem o Thiago como opção. Também o Dudu. Pode jogar na área. Preferiu voltar. É só bola de pé em pé. Agora inverteu bem a jogada por aqui. O André Luiz domina. Pode jogar na área e pode bater para o gol. Preferiu o passe. Dudu colocou na área. A bola passou. Vai chegando no Rodrigo. A bola passou por ele também. Rafael Mineiro agora tenta ficar com a bola e consegue. Tira daí Rafael. Tira daí o Rafael. Mas tirou mal. De novo a bola ficou com o Américo. Agora sim. É um primeiro afastado agora. Consegue o contra-ataque. Olha o Tuco. Para o Mário William. Ele tenta driblar a primeira vez e não conseguiu sofrer o desarme. A equipe do Américo recompõe muito rápido. Você viu. Estava no ataque e de repente apareceu na defesa. E já está com a posse de bola de novo. Pois é. Está com a posse de bola outra vez. E de novo no campo de ataque. Né, Lucão? E olha o André Luiz aqui embaixo. Toda hora o André Luiz sobe na direita. Aparece com opção. Olha o goleirão agora. Arrepiou até o último fio do cabelo do Gilmar Rodrigues. Treinador do time do Paulistinha. Deu Luiz na área. Bola dentro da área. Tem o Rodrigo. Tem o Thiago. Bateu para o gol do Américo. Moacir. Moacir. Camisa de número 7. Conseguiu envolver com tranquilidade a defesa do Paulistinha. O time do Américo. E aí o Rodrigão só empurrou para a chegada do Moacir. Que bateu bonito. Estufou a rede do goleiro Alisson. Que nada pôde fazer. Ele empata o jogo do Américo, Lucão. Sem soma de dúvida, Felipe. Eu acabei de falar para você que há poucos minutos o Moacir estava aqui recompondo a zaga. E aí um minuto na frente ele já apareceu lá para fazer o gol. Então essa movimentação a equipe do Paulistinha não está conseguindo marcar. Então apareceu um jogador de frente livre e bateu no canto indefensável para o goleiro. Indefensável. Apoio cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Faça sua feira online e receba em casa. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. O Varejão da Fartura. Com cinco lojas em São Carlos. Juninho domina, tenta sair jogando. Rafael Mineiro. Luan pede aqui na esquerda. É isso que acontece. Inversão de bola para ele. Ele domina. Abriu com o Thiago. Tentou jogar no Tuco. Foi bem no desarme. Agora a equipe do Américo vai tocando a bola. Tentando achar algum espaço por aí. Está bem no jogo o time do Américo. Está envolvendo a defesa do time do Paulistinha. Que agora não vence mais o jogo. Parece que é o time que está jogando em casa a equipe do Américo. É dona absoluta do jogo, Felipe. É a equipe que envolve. É a equipe que se movimenta. Recebe a bola. Tem personalidade. Não está com medo de enfrentar o adversário. Estava perdendo. Foi para cima. Conseguiu empate. Vamos ver agora como vai ficar a equipe do Paulistinha. Vem o André Luiz. Mais uma vez. Descendo por aqui. Tentou devolver para ele. Bem no desarme. Agora o Renan Balbi. Luizão tenta ganhar. A bola ainda ficou. Com o Dudu. Que recuou para o goleiro. E eles não têm vergonha de recuar para o goleiro não. Toca a bola para trás. Vai com calma. Abrindo espaço. Chegando devagarzinho. E de repente chega lá, né Lucão? É dona absoluta do jogo. Se você for analisar, Felipe. A equipe do Paulistinha. Pouco fez no jogo. De bola parada que fez o gol. Mas pouco fez no jogo. Sem dúvida. Olha só que abertura para o Dudu. Pode bater para o gol. Nossa. Essa aí o goleiro tirou com os olhos. A bola passou triscando o posse direito do goleiro. Olha. Como ele conseguiu enxergar o Dudu aqui, eu não sei. Mas enxergou bonito, hein Lucão? É o ala da equipe do América que chegou na cara do gol. Isso fruto dessa movimentação bem organizada que a equipe do América tem, Felipe. Nas costas do Luan ele invadiu a área e bateu. Olha o Paulistinha chegando. Belo toque por cobertura para o Mário William. Mário William estava dormindo por ali e foi desarmado. Exatamente. Agora o time do América vai tocando a bola. Olha só onde está o Moacir. Ao toro do gol, como você diz, ele vem recompor a defesa, né Lucão? Recompõe. É um time muito organizado, Felipe. Está de parabéns aí o senhor Anísio Menezes. É. Treinador do time do América. Exatamente. Vamos dar um abraço para toda a galera que está aqui acompanhando a gente na TV São Carlos. Um grande abraço para o pessoal do Bar do Nelson, lá no Santa Felícia. Também está acompanhando a nossa programação. O Stallone, o Gordinho, o Birigó, o Parra, o Gaúcho, o Berbal, o Pedrão, o Tequila e todo mundo que está aí no Bar do Nelson, no Santa Felícia. Um abraço também lá para o Bar Esquinão, lá na Bruno Rugeiro. Esquina com a rua Albino Trix, no Santa Felícia. Os proprietários são o Martins e a Maria. Amigos e frequentadores de lá, tem o Renato, o Raí, o Borges, o Paulão, o Ari, o Moisés, o Baiano, o João Paraná, o Edgar, o Sr. Edgar, o Daniel e todo mundo. Um grande obrigado e um grande abraço também para o Wagner Querce, produtor aqui, que acompanha e ajuda a gente sempre a transmitir o futebol. E vem pelo setor direito mais uma vez. Aquela jogada que o Ronaldinho fazia, né, Felipe? É. No Atlético ele ainda faz, né? Ah, o Ronaldinho fenômeno. Ronaldinho fenômeno. É, fazia. Agora já parou. Setor esquerdo, vem tocando a posse de bola aí o time do Américo. Vem com o Thiago. Ainda está fora da área. Conseguiu achar. Olha, conseguiu achar o Paul e foi bem no desarme. E a torcida pede, o Luan está livrinho aqui na esquerda, o Mário William também. Olha o lado esquerdo nosso aqui, Felipe. O Mário William está sozinho e ninguém enxergou ele por ali. Foi facilmente desarmado o Luizão. E agora o Rafael Mineiro fez o desarme. A torcida está ficando brava. É, sem motivo, porque a equipe do Paulistinha está se esforçando bastante, Felipe. Sem dúvida, está mostrando vontade. Exatamente, mas está enfrentando um adversário muito difícil, uma equipe muito boa, muito organizada. Sem dúvida, está taticamente perfeito, por enquanto, a equipe do Américo. E o Rodrigo está por aqui, desarme feito. Lateral para o time do Américo. O próprio Rodrigo vai por ali na bola. Vai deixar, acabou deixando para o Dudu. O time do Américo vai impondo o seu ritmo para cima do Paulistinha. O André Luiz fez o que foi ou não foi, olha só. Agora toca a bola no campo de defesa. William Xavier. Agora joga com o Marciano. Moacir, o autor do gol do Américo. Agora o André Luiz. Jogou no meio. Bem, o time do Paulistinha agora demonstrando mais, mais uma vez, demonstrando vontade, demonstrando que não quer saber, se um a um também não está bom o Paulistinha, não. Mas está tendo dificuldade para sair para o jogo. Sem dúvida, está tendo dificuldade. O time do Américo se impõe e vai chegando. Mais uma vez, Dudu. Está ali na direita, pode jogar na área, preferiu o passe. Alan Carlos. A equipe do Américo ataca tanto, Felipe, que dá a impressão que está perdendo o jogo. Pois é. Parece que é aquele jogo que está terminando e ela precisa fazer o gol. Fica sempre? Exatamente. O André Luiz, toda hora onde o André Luiz está agora. Toda hora aparece aqui na frente para jogar. E a diferença é que o André Luiz, ele não sabe jogar só de zagueiro, né? Ele joga também de zagueiro, joga também de lateral. Agora perdeu a bola. Olha o Luan. Mal o Luan no passe. Dudu. Conseguiu achar uma bela bola. Está impedido, não está valendo mais nada. Mas chegou com perigo agora o Américo, hein? Mas estava impedido, Felipe. Estava impedido, estava à frente. O zagueiro, a gente vai chegando aí aos 44, quase 45 minutos. Desse primeiro tempo, vai acabando o tempo regulamentar. Por enquanto, um a um. Bem o Rafael Mineiro fez. O chapéu foi desarmado. Um bom teste para a nossa equipe aqui de São Carlos, viu, Felipe? Essa equipe do Américo, uma boa equipe. Trabalha muito bem a bola. Dá a impressão que está jogando dentro de seus domínios. Sem dúvida. Olha só a bola cruzada, mal cruzada pelo Rafael Mineiro. O árbitro vai levantar ali os acréscimos. Deu dois minutos de acréscimo. Nós vamos até 47 nessa primeira etapa. Foi um jogo que a bola pouco parou, né, Felipe? É, vai chegando o fim do primeiro tempo. Os jogadores estão cansando. O time do Paulistinho aperta. Não quer ir com um a um para o vestiário, não. Normalmente, uma equipe não faz isso que o zagueiro fez aqui. Essa inversão de bola, porque é uma jogada muito perigosa. Mas eles estão se sentindo tão bem no jogo que estão fazendo até isso. Estão confiantes, né? E olha só, vai chegando mais uma vez. Agora, chegou bem na cobertura o Juninho. Tentou sair jogando e saiu mal. Mas conseguiu se recuperar. Fez o desarme. Tuco. Foi empurrado, o juiz não viu nada, não. Mandou seguir o jogo. E vem o Dudu, aqui pelo setor direito. Domino de bola, olha só. Tiago conseguiu sair com o Mário William. Ele tem a opção do Luizão pelo meio. Preferiu fazer o drible. Foi desarmado. Agora vai tocar a bola para fora, para receber o atendimento ali o jogador do time do Américo. Um a um, você acha que o Paulistinho está no lucro? Está no lucro. Se tivesse que apontar em um vencedor nesse primeiro tempo, tranquilamente, eu daria para a equipe do Américo. Foi a equipe que se movimentou bastante, procurou o jogo, buscou o ataque a todo momento, né? Não fez cera. Jogou em cima do Paulistinho. Então, eu daria, se tivesse que dar um resultado positivo, para a equipe do Américo. E o time do Américo também não quer saber o empate, não. Vai partindo para cima. Tocou a bola. Falta do Tuco. O Alan Carlos pede para voltar e o árbitro autoriza. Agora sim, onze de cada lado novamente. Olha o Alan Carlos aparecendo como opção. Deixando as costas por ali. E o juiz termina essa primeira etapa. Um a um, por enquanto. Tudo igual. Gol do Luan para o time do Paulistinho. De falta, uma falta bonita. E depois, o ilustre Moacir empatou a partida. E um petardo de fora da área. Um a um, tudo igual. A gente volta já já com mais de Paulistinho Américo para você. Você está na TV São Carlos. Aqui no Canal 7, você acompanha o futebol amador, dois mil e treze. A segunda divisão do Campeonato Paulista com o Paulistinha. E a Copa Paulista dois mil e treze com o São Carlos Futebol Clube. Faça como o Varejão da Fartura. Apoie projetos esportivos como esse. Aqui no Canal 7 pela Quers Imagens. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Com cinco lojas em São Carlos. Inove seu ambiente. Daico Loja Eldorado. Móveis planejados para sua casa e para o seu bolso. Projetos inovadores. Marcenaria própria. Excelente atendimento. Daico Loja Eldorado. Móveis modulados e sob medida. Visite nosso showroom. Faça seu orçamento sem compromisso. Condições especiais de pagamento. Daico Loja Eldorado. Móveis planejados. Rua Marechal Deodoro. Mil seiscentos e dezessete. Telefone três três sete um. Três sete três quatro. Silmara Felice. Agora em novo endereço. Topos de bolo personalizados. Ou topos de porcelana. Porta alianças. E diversos acessórios. Que vão fazer sua festa. Ficar ainda mais especial. Silmara Felice. De casa nova. E com muito mais novidades. Para você personalizar sua festa. Silmara Felice. Em novo endereço. Rua Miguel Petrone. Vinte e quatro zero um. No América Shopping Mall. Esse. Esse é o meu lugar. O melhor samba da região. Toca da Criola. Rua Visconde de Inhauma. Seiscentos e sessenta. Lames Langerie. Venha conferir a nova coleção. Lames Langerie. O lugar certo. Para você se sentir. Mulher. Lames Langerie. Camisolas. Pijamas. E acessórios. Rua Miguel João. Vinte e quatro zero um. Loja dois. No América. Shopping Mall. O varejão da fartura. Frutas, verduras, legumes, mercearia, padaria. Tudo em um só lugar. Com cinco lojas para melhor atendê-los. O varejão da fartura. Produtos de qualidade e promoções diárias. Segunda e terça verde. Quarta e quinta da fartura. E de sexta a domingo. Final de semana com fartura. O varejão da fartura. Procure um próximo a você. Ou faça sua feira online. E receba em casa. O varejão da fartura. Com cinco lojas para melhor atendê-los. Eu quero mandar um forte abraço a todos os nossos parceiros que fazem parte da nossa programação. E você que ainda não está conosco, venha fazer parte também. Você está na TV São Carlos. Intervalo de jogo. E o Paulistinha vai empatando com o Américo. De Américo Brasiliense aqui no estádio do professor Luiz Augusto de Oliveira. Um a um. Eu pergunto para você, Lucão Fernandes. O que você achou desse primeiro tempo. E também o que você espera do próximo segundo tempo. É um belo primeiro tempo. Onde a equipe do Américo veio com uma proposta interessantíssima. Jogando em cima da equipe do Paulistinha. Eles tem um sistema de rodízio, Felipe, muito bonito, muito importante. Que eles não tem a posição fixa. Eles rodam bastante no campo. E tiveram bastante a posse de bola. Uma coisa que ajudou bastante a equipe de São Carlos. Foi que logo no comecinho do jogo. Eles de bola parada fez um a zero. Aí conseguiu controlar um pouco esse ímpeto da equipe do Américo. Por um bom tempo. Mas a equipe do Américo tem muita personalidade. Ela veio para cima. Impondo o seu ritmo de jogo. Se movimentando bastante. Querendo o gol a todo instante. Aparecendo de vez em quando a frente do goleiro. Com bastante perigo. E eu falava durante a partida. Que esse rodízio. A qualquer momento poderia um jogador sair de frente. Cara a cara com o goleiro. E o Moacir. Sempre que os dois zagueiros. O André Luiz. Se eu não me engano. Saia para jogar. Ele ia lá recompor o sistema defensivo. E numa dessas jogadas. Ele foi recompor. De repente ele veio por dentro. Como elemento de surpresa. E apareceu de frente. Com a bola limpa. Bateu forte no canto. Indefensável para o goleiro. Aqui de São Carlos. Agora. É uma equipe que pode vir com essa mesma proposta. Para o segundo tempo. E tornar um jogo muito perigoso. Para a equipe de São Carlos. Porque a equipe do Américo. Eu gostei muito. Não sei por que. Que essa equipe ainda. Não ganhou fora de casa. O Lucão. Você já foi jogador. E esse time que faz um rodízio. Que cansa um pouco o jogador também. Não cansa? Ou é normal? O toque de bola ajuda? Olha. Se eles têm esse sistema de jogo. É porque é uma equipe muito bem treinada. Entendeu? Se houvesse um certo desgaste. Muito cansaço. Com certeza eles teriam um plano B. Mas eu acredito que não. Eu acredito que eles vêm com essa mesma proposta. Eles querem ganhar o jogo. Sentindo que a equipe de São Carlos está assustada. Com a forma que eles colocaram o seu sistema de jogo. E isso pode ser favorável à equipe deles. É uma equipe que não rifa a bola. Eles trabalham a bola de pé em pé. Quando o jogador recebe a bola. Eles têm personalidade. Domina. Não tem medo de fazer o drible. E eles sabem. Se driba um adversário. É um a menos que fica. Aí eles vêm trabalhando a bola. E de repente pode novamente surgir cara a cara. De frente para o goleiro de São Carlos. Então está certo. A gente volta já já para o segundo tempo. De Paulistinha 1. E Américo Brasileiro. Também 1. Por enquanto. Até mais. Você está na TV São Carlos. Aqui no Canal 7. Você acompanha o Futebol Amador 2013. A segunda divisão do Campeonato Paulista com o Paulistinha. E a Copa Paulista 2013 com o São Carlos Futebol Clube. Faça como o Varejão da Fartura. Apoie projetos esportivos como esse. Aqui no Canal 7 pela Quers Imagens. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Com 5 lojas em São Carlos. O Varejão da Fartura. Frutas, verduras, legumes, mercearia, padaria. Tudo em um só lugar. Com 5 lojas para melhor atendê-los. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade e promoções diárias. Segunda e terça verde. Quarta e quinta da Fartura. E de sexta a domingo. Final de semana com Fartura. O Varejão da Fartura. Procure um próximo a você. Ou faça sua feira online. E receba em casa. O Varejão da Fartura. Com 5 lojas para melhor atendê-los. Eu quero mandar um forte abraço. A todos os nossos parceiros. Que fazem parte da nossa programação. E você que ainda não está conosco. Venha fazer parte também. Você está na TV São Carlos. Mantovani Massas Caseiras. Conheça a nossa loja. E venha provar nossas deliciosas massas. E em um lugar agradável. E se preferir. Leve para casa. Mantovani Massas Caseiras. Com fabricação própria. E a pronta entrega. No atacado. E no varejo. Mantovani. A verdadeira massa caseira. Venha provar essas delícias. Ou leve para casa. Mantovani Massas Caseiras. Rua Miguel Petrone. Vinte e quatro zero. No América Shopping Mall. Esse é o lugar certo. Para você. De bom gosto. Deco Antiquário. Peças exclusivas. Cristais. Prataria. Lustres. E outras antiguidades. Que farão a diferença. Deco Antiquário. Avenida Trabalhador São Carlense. meia 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 meia. Telefone três três sete dois. Dois sete sete um. Antenão Sate Eletrônica. Diversidade em produtos e acessórios. Cabos elétricos. Lâmpadas. Baterias. Controle remoto. Antenas parabólica. E antenas convencionais. Condições especiais no pagamento à vista. Antenão Sate Eletrônica. Rua Antônio Blanco. Mil cento e quarenta. Próximo Avenida Araraquara. Refresque-se com o delicioso caldo de cana do mineiro. Caldo de cana puro. Com limão. Com abacaxi. Com hortelã. Gengibre. E sem contar os pastéis fritos na hora. Que são uma delícia. Coco gelado. Ambiente agradável. E atendimento dez. Caldo de cana do mineiro. Rua Procópio de Toledo Malta. Dois quatro um. Na rotatória do Santa Felícia. Você merece tratamento VIP. Venha para o lugar certo. Bela VIP. Profissionais capacitados. Bela VIP. Faça mechas. E ganhe selante de butox. Terça e quarta. Pé e mão por vinte e três reais. Depilações com quinze por cento de desconto. Bela VIP. Um espaço para pessoas VIP feito você. Bela VIP. Agora em novo endereço. Rua Miguel João oitocentos e noventa. Variedade em carnes. Amplo espaço. Congelados. Massas. Espetinhos. Linguiças. Carnes nobres. E aos finais de semana. Maionese. Farofa. E muito mais. Como os deliciosos assados. Que farão sua mesa. Ficar ainda mais especial. E no Parque Fair. Temos a boutique da carne. Com muita praticidade. E os deliciosos assados aos finais de semana. Casa de Carnes Santa Paula. Em dois endereços para melhor atendê-los. No Santa Paula e no Parque Fair. Você está na TV São Carlos. Vamos voltando aqui então para transmitir o segundo tempo de Paulistinha e Américo. No momento 1 a 1. E antes que a bola comece a rolar. O juiz já vai apitar o jogo. Começa o segundo tempo. O time do Paulistinha ainda se arrumando em campo. E o time do Américo já veio com tudo. Quer fazer logo o segundo gol. O que é isso? Cartão para o Tuco, hein Lucão? Nem 30 segundos de bola rolando. E já um cartão. A equipe do Américo já vem para cima de novo, Felipe. Rapaz, já tem três cartões do time do Paulistinha. E o time do Américo não quis saber. O time do Paulistinha estava se arrumando em campo. O árbitro autorizou. A bola está rolando. Veio todo mundo para cima. Vai ser um avalanche de jogadores azuis no campo de defesa do time do Paulistinha. Precisa tomar cuidado. Porque se sair mais um cartão agora já é vermelho, né? Pois é. O Marciano está ali na bola. E pode arriscar direto. É isso mesmo que ele faz. E foi direto para fora. Vou aproveitar e mandar um abraço para o professor Emerson. Está sempre ligado na TV São Carlos. Também um grande abraço aí para o Eduardo Cotrim. Diretor da TV São Carlos. Também por agradecer o Wagner. Wagner Quersi, da Quersi Imagens. Está aí produzindo as nossas imagens que você vê bonito. Essas cores verde, azul, vermelho e branco aí no jogo de hoje. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Faça sua feira online e receba em casa. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. O Varejão da Fartura. Com cinco lojas em São Carlos. É só o time do Paulistinha. Vai tentando abrir um espacinho. Tentando chegar de alguma forma. Agora falta marcada. Falta marcada. Quero ver se ele vai dar um cartãozinho agora, hein, Felipe. Parou o Luizão com obstrução, né? E obstrução pode ser, sim, advertida com cartão, né, Lucão? Exatamente. A mesma jogada que ele deu para a equipe de São Carlos quando estava no sistema defensivo. Sem dúvida. Juninho vai ali ajeitando a bola. A bola parada é a grande chance do time do Paulistinha? Quem sabe a gente encaixa mais uma bola aí, Felipe. Juninho toma distância? Falou, eu vou chutar daqui. É, está longe, mas você sabe. Futebol, às vezes, bate em um, bate no outro e acaba indo lá no cantinho. Partiu Juninho. Bateu! A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Mais uma vez, escanteio, bola parada. É chance de gol para o time do Paulistinha. Bateu forte, o jogador desviou com a cabeça. Perigoso, viu? Bateu muito bem o Juninho. Bateu bem, arriscou de longe, né? Mas arriscou e arriscou bem. Quem sabe agora o Luizão dá uma testada para a rede, Felipe? É o Tuco quem vai cobrar o escanteio. O Luizão está lá na área, esperando a bola na cabeça. Tuco, na cobrança do escanteio. O árbitro autorizou, bateu lá dentro da área. A bola passou por todo mundo, mas... Acabou sobrando para a defesa. Do time do Américo. Vamos dar um abraço para toda a galera que está aqui acompanhando a gente na TV São Carlos. Um grande abraço para o pessoal do Bar do Nelson, lá no Santa Felícia. Também está acompanhando a nossa programação. O Estaloni, o Gordinho, o Birigó, o Parra, o Gaúcho, o Berbal, o Pedrão, o Tequila e todo mundo que está aí no Bar do Nelson, no Santa Felícia. Um abraço também lá para o Bar do Esquinão, lá na Bruno Rugeiro. Esquina com a rua Albino Trix, no Santa Felícia. Os proprietários são o Martins e a Maria. Amigos e frequentadores de lá, tem o Renato, o Raí, o Borges, o Paulão, o Ari, o Moisés, o Baiano, o João Paraná, o Edgar, o Sr. Edgar, o Daniel e todo mundo. Um grande obrigado e um grande abraço também para o Wagner Querce, produtor aqui, que acompanha e ajuda a gente sempre a transmitir o futebol. A equipe do Paulistina não teve tanta sorte, pelo menos até esse momento. E os jogos que tem feito fora, tem se dado muito bem. Então eu acho que hoje talvez poderia pensar de adotar uma nova forma de jogar, talvez fechando mais atrás, marcando a equipe deles e saindo nos contra-golpes. Pode de repente aparecer como elemento surpresa e fazer o gol. Sem dúvida. Olha só, bateu, camisa de número 9, a bola bateu na trave. Um belo tiro do Rodrigo. A bola explodiu a trave e o Américo vem chegando, hein? Não pode dar espaço na defesa, como você falou, Lucão. Por isso que eu estou te falando. Eu acho que hoje poderia adotar um novo sistema de jogo, marcar, se retrair um pouco, marcar forte a equipe do Américo, que é uma equipe muito boa, vem com a mesma proposta, vem para cima. E nos contra-golpes poderia fazer um gol e sair daqui com uma grande vitória. Com toda certeza. Acho que tem que pensar jogo a jogo. O jogo de hoje está mais para o Américo. Vamos se retrair, sair no contra-ataque para encaixar um golzinho, né? Exatamente. A equipe de São Carlos, jogando fora, conseguiu três grandes resultados. Foi contra a Piracidão Nguense, jogou contra o Palmeirinha. E o último jogo lá em Jaú, três vitórias. E jogando em casa, nós não conseguimos ganhar do rádio. E hoje está tendo dificuldade frente à equipe do Américo. Então, no meu ponto de vista, poderia se retrair um pouco, marcar forte a equipe do Américo. E nos contra-golpes, poderia, quem sabe, encaixar uma bola. Porque a equipe do Américo vai jogar em cima da equipe de São Carlos. Vai buscar o gol a todo momento, Felipe. Sem dúvida. E agora o time do Palestina consegue tocar um pouquinho a bola. Campo defensivo. Mário William está por aqui. Setor direito. Tocou com o Tuco. De novo no Mário William. Mas foi bem no desarme. O Moacir, autor do gol do Américo. Felipe, olha quantos jogadores do Américo já estão no sistema defensivo. Então, eles são aqueles jogadores do time que atacam rápido e voltam para recompor a defesa. Muito bem organizada a equipe do Américo. Incansáveis os jogadores do Américo. Vem por aqui o Juninho. Lançou lá dentro da área. Pode ser uma grande chance. Falta. Juiz deu falta no goleiro. Você viu, Lucão? Agora ele... Não vi falta nenhuma. O jogador subiu, tranquilo, fora da grande área, da pequena área. É perigo de gol. Eu não vi nada aí, viu, Felipe? O goleiro é quem foi ao encontro da bola. Não foi o jogador que foi ao encontro do goleiro. Realmente, concordo com você. Agora deu mancado. E a torcida pede para o time apertar. O Tuco foi lá marcar a saída de bola do time do Américo. Agora no setor direito tem o André Luiz. O Dudu enrolou com a posse de bola. O Luan chegou junto dele. Fez uma de ladrão ali. Roubou a bola dele. E agora ganhou o lateral. O Luan tenta colocar para o Luizão. Ele tenta dominar. A bola acabou acertando o braço. O Juizão deu mão, né? É, exatamente. Deu uma ombrada no jogador lá e deu falta. Falta para o time do Américo. Por enquanto, tudo igual. Um a um. Aqui no estádio, o professor Luiz Augusto de Oliveira. Com a bola dominada. William Xavier. Bem, Juninho. Fez a cobertura. Agora cedeu espaço. Olha o polo. Jogou com o Alan Carlos. Tem lá dentro o Rodrigo. Desarme feito. Na primeira, na segunda. Alisson. Olha como abre espaço esse time do Américo, Lucão. Estão aparecendo novamente jogador livre. Nesses rodízios estão fazendo. Muito perigoso. Por isso que eu falei para você, Felipe. Olha só o erro. Muito forte. Agora errou a defesa do time do Américo. Mas não soube aproveitar, hein? O Tuco deu um passe muito forte. Poderia se pensar em fazer aquilo que eu te falei. Se retrair um pouco. Se organizar. E sair nos contra-galp. Agora o Luizão não conseguiu pular. Trombou com o goleiro lá e falta. E foi um contra-galp que aconteceu agora, né? O goleiro, ele deu um balão. Bola dominada pelo Luizão. A defesa errou. Aí o Tuco conseguiu encaixar ali. Mas o passe foi meio forte. Quer dizer, acho que o contra-galp é o caminho. A doutora está tendo um pouco de trabalho hoje, hein, Felipe? Está tendo trabalho. Hoje a doutora... Às vezes a doutora está aí. Os jogadores vêm, né? E dá uma caída um pouco mais. Será que algum cai para ela atender, Felipe? É, vai saber. O jogador é todo malandro, né, Lucão? É, rapaz. Puxa a vida, hein? Bela invertida de bola. O Américo domina. Falta em cima do... Lucas Cezani. Manda um abraço também para o Giovanni Maravilha. Está sempre transmitindo o amador aqui na TV São Carlos. Grande abraço para o Giovanni. O Giovanni é fera, hein, Felipe? Muito bom narrador. O Giovanni já narrou muitos gols do Lucão, hein? Ah, sem dúvida. Falar para ele, ele vai lembrar de cor ainda. Bola alçada direto lá para o ataque. Sobrou com o Rafael Mineiro. Ele tocou para trás para o Mário William. Tentou inverter. A bola foi forte demais. Acabou indo pela linha de fundo. Não saiu. Saiu. O juiz já está marcando. Tiro de meta. Favor do time do Américo. de Américo Brasiliense. Américo Brasiliense e distrito de Araraquara, né, Lucão? Eu sou daquele lado lá, viu, Felipe? Eu nasci em Rincão. Olha só, pertinho aqui. Fica entre Santa Lúcia e Américo. É, para frente de Santa Lúcia. Américo é uma cidadezinha pequena, mas está aí. Um grande time em campo. Time envolvente. Tem potencial. O juiz falou mais atrás. E ele foi. Vai cobrar mais atrás o lateral Wilson. Agora saiu jogando com o Lucas Cezanne. Ele domina, passa mal. Deu a oportunidade do contra-ataque, rapaz. Isso já está difícil acertando. Imagina errando, Lucão. Exatamente, Felipe. Errou um passe ali, bobo, né? Estava fácil para tocar a bola e acabou errando. Vai dominando todos os espaços do gramado. Time do Américo. E não quer saber ele descansa. Agora, William Xavier. Tuco tentou apertar, mas eles ainda conseguiram sair jogando. O Marciano inverteu bem a bola. Chegou lá. No setor direito, o Polo. Fez o drible na primeira. Acabou ganhando o lateral. Você viu que lance, Felipe? Ele levantou a cabeça aqui no seu campo de jogo e lançou o ponta lá do outro lado. Pois é, ele olhou, viu. Viu o lateral passando. Uma bela invertida de jogo. Joga muito bem hoje o time do Américo. Realmente está imprimindo um belo ritmo de jogo. Agora fez a passagem. O Jadiel falta nele. Agora ele inventou essa falta, hein, Felipe? Nem o Jadiel pediu falta. Ninguém do time do Américo pediu falta. E o Ébitro deu a falta. Perigosíssima contra o gol do goleiro Alisson. O Alisson vai ajeitando sua barreira. Essa bola um pouquinho mais para a esquerda. Lance de perigo. Muito perigo. Barreira não pode abrir. O goleirão tem que estar muito atento a isso. Pois é, cinco jogadores na barreira. O Ébitro autorizou. O Alan Carlos está na batida. Vai lá, consciente. Bateu. Bem no gol, Alisson. Que defesa do goleiro. O Alisson foi buscar no cantinho, Lucão. Ele jogou no canto que estava o goleiro, Felipe. Se ele alça do lado de cá, eu acredito que teria um risco maior e chance de fazer o gol. Mas como ele tacou no canto de lá, jogou no canto que o goleiro estava. E aí, o goleirão ficou mais fácil para fazer a defesa. Ficou mais fácil para fazer a defesa. E ele estava perdido na hora da falta. Ele não conseguia ver a bola o goleiro. Então, se ele alça a bola por cima, faz aquele arco do lado de cá, poderia ter feito o gol. E agora, escanteio. Alan Carlos acobrou com o polo. Devolveu para Alan Carlos. Devolveu. E lá na área passou por todo mundo. O juizão falou que não foi nada. Mandou levantar. O Américo vai trocando passes. Próximo à área do adversário. Marciano está por ali. Arriscou direto. A bola parou no Juninho. Ficou ainda com o Rodrigo. Entrou. Bateu para fora. Rapaz, como vai chegando esse time do Américo. E agora, o Rodrigo bateu cruzado e ninguém chegou para completar, Lucão. Mais uma blitz da equipe do Américo, que está envolvendo muito bem o adversário. Tocando a bola. A equipe de São Carlos não consegue nem chutar a bola para tirar da área, Felipe. E acaba entregando as bolas no pé da equipe do Américo. Agora tenta, mas não consegue. Vai com a aposta de bola. A bola vai saindo para a lateral. O Luan faz a cobertura. E acaba ganhando a aposta de bola. Lateral para o time do Paulistinha. Luan tentou alçar. Devolveu para ele o Tuco. E agora foi desarmado. Recuperou a bola. Lateral para o time do Américo. Não consegue jogar a equipe de São Carlos. Não consegue pôr a bola no chão, né, Lucão? Não consegue trabalhar a bola. Não consegue envolver o adversário. Não consegue dar quatro, cinco passes às vezes. Não consegue ficar bastante tempo com a aposta de bola. E a equipe do Américo não. Consegue ficar, trabalha bem a bola. De pé em pé. E está chegando mais uma vez. Agora um bom passe do Alan Carlos. A zaga meio que se embananou por ali. Juninho não chamou o goleiro. O goleiro não falou que ia. Aí o Juninho foi obrigado a meter o pé na bola. Mais uma lateral para o time do Américo. Bola do goleirão. Essa daí tem que sair rápido do gol. E o zagueiro estava ali fazendo a cobertura. O goleiro ficou meio perdido. Agora lateral. Já de é. Tira o Juninho. Juninho é um bom zagueiro aí do time do Paulistinha. Olha só o contra-ataque. Não conseguiu encaixar de novo. Agora o Wilson. Olha por ali. Tuco. Domina a bola. Tenta sair jogando o Tuco. Consegue. Abriu para o Rafael Mineiro. Rafael abriu para o Mário William. Ele tem a opção de jogar no Lucas Cezanne. O Lucas Cezanne tentou a caneta. Agora não é hora de tentar deblar, né Lucão? Não consegue jogar a equipe. Não consegue dar 10 passes. Já perde a bola. Está um pouco perdida a equipe do Paulistinha, Felipe. Está ficando nervosa com esse estilo de jogo do América, o time do Paulistinha? Desde o início está assustada com a equipe do América e veio com essa proposta de atacar a equipe do Paulistinha. E ataque o tempo todo, né? Rafael Mineiro tenta passar a bola. Mário William. Foi empurrado, é falta. Falta. E olha mais uma boa chance agora do Paulistinha. Foi mais ou menos daí que o Luan guardou no primeiro tempo, Lucão? Mais uma cavada de falta também, porque ao meu ver daqui não foi falta, Felipe. Mas parecida com o lance do primeiro gol que foi do outro lado lá. Realmente. O Juizão está marcando todas, né? Pelo menos ele não está sendo tendencioso, ele está sendo criterioso. Está usando sempre o mesmo critério, né? Está usando a mesma forma de errar, né, Felipe? Exatamente. Está usando a mesma forma de errar. Quem sabe o nosso Luan encaixa de novo uma bola, Felipe? E o Luan está ali, mas o Juninho também. Não, mas é para o Luan. Pode ter certeza que é para o Luan. E o goleirão já sabe onde ele vai tacar. Pode inverter e tacar lá no outro lado, hein? Barreira está formada, quatro homens altos. Olha o Luan, partiu, bateu para fora. Agora bateu mal o Luan, né? Nem parece o mesmo jogador que bateu no primeiro tempo, Lucão? Mas tem crédito, né? Primeiro bateu muito bem, tem crédito para errar. Tiro de meta já cobrado. Favor do time do Américo. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Faça sua feira online e receba em casa. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. O Varejão da Fartura. Com cinco lojas em São Carlos. Vem trabalhando a bola, Alan Carlos. Bem o Juninho, sem medo, afastou dali. Falta em cima do Luan, que o juiz não viu. Não deu, não marcou. Olha só, o Alisson soltou. No pé do adversário. E o Rodrigo balança para lá, para cá. Bateu na zaga. O Alisson agora soltou uma bola perigosa no pé do adversário, Lucão. A bola deu um kick na frente dele, enganou ele, bateu no peito, veio para o centroavante, que não foi falta. Não foi falta no goleiro. Lance perigoso, Felipe. Sem dúvida, muito perigoso. O Alisson fica ali meio nervoso com ele mesmo. E o Luan está caído. Verdade. Assim teria mais chance de conseguir encaixar um contra-ataque, né? Agora o Luan parece que está saindo de maca. Parece que foi algo sério com o Luan. Nesse enfrentamento das duas equipes, se elas começarem de força, o Paulista tinha que querer enfrentar a equipe do América, da forma que está tendo o jogo hoje, vai sair em desvantagem. Porque a equipe do América está muito melhor postada dentro do campo. E consegue chegar com facilidade, né? Olha só o escanteio para o time do Américo. Tem os zagueiros altos na área. Fez a cobrança, foi bem no corte. Fernand Balbi. Agora tentou encaixar um contra-ataque. A torcida pede para o Tuco apertar. E o Tuco aperta. Obrigou o zagueirão a dar o primeiro chutão do time do Américo. E vem por aqui o André Luiz. Vamos perdendo a posse de bola. Primeiro chutão do time do Américo hoje, o Luan. O André Luiz nem voltou do ataque. Ele permaneceu lá no ataque e a bola já voltou para ele novamente. E ele sabia, parece que ele sabia que a bola ia voltar, né? Parece que sabia que a bola já ia voltar para ele. Agora que ele está se recompondo na sua defesa. Agora duas alterações do time do Aldax. Vai saindo o Polo, camisa de número 8. Para a entrada do Coca, atacante, camisa 18. E vai saindo também o Alan Carlos, camisa 10. Para a entrada... Tem que ser dois belos jogadores. Porque eles tiraram dois excelentes jogadores. Estava fazendo a diferença ali também, né? O 10, da equipe do Américo, né? O Alan Carlos, né? O Alan Carlos. E também o sétimo acirco, que foi o autor do gol. É, pois é. O gol que fez o gol. Gol de empate, né? Para a equipe do Américo. Lateral feita. E a posse de bola já é mais uma vez do Américo. Inversão de bola. No setor direito. Vai tocando a bola o time do Américo. Rodrigo tentou jogar lá embaixo, mas não conseguiu. Bruno foi o outro que também entrou no time do Américo. Agora vai sair o Luan. Saiu machucado o Luan. Para a entrada do camisa de número 16, Marquinhos, na equipe do Paulistinha. O Luan não voltou para o jogo. A gente precisa ver se foi alguma coisa mais séria com ele, viu? Porque é um belo jogador, capitão da equipe. Fez o autor do gol do time do Paulistinha nesse jogo. O Luan vai fazer falta para o time do Paulistinha, né, Lucão? Sem dúvida. É um jogador com a bola parada. Além de estar muito bem no jogo, né? Com a bola parada poderia fazer a diferença. E a torcida vai ficando impaciente com o time do Paulistinha, mas na verdade é pelo estilo de jogo do Américo, né? Exatamente. Ele está assustado ainda, né? É uma equipe que impôs um ritmo forte. Está dando blitz toda hora em cima ali da defesa da equipe do Paulistinha. Não consegue sair para jogar. Sem dúvida. Uma equipe diferenciada, a equipe do Américo. que está conseguindo pressionar o Paulistinha, que não é nada mais, nada menos do que o líder da chave do grupo 4. Mas a equipe do Américo não quer nem tomar conhecimento disso, Felipe. E vem para cima toda hora porque sentiu que pode sair daqui de São Carlos com os três pontos. Sem dúvida. E está apertando sem medo. Vem o Gediel. Tentou a passagem. Agora meteu o pé na bola o Alisson. Torcida gosta da vontade do goleirão. E olha o Luan saindo lá atrás do gol carregado. Mas foi sério a contusão com o Luan. Vamos chegando a esses 23 minutos. Por enquanto, um a um, tudo igual. Aqui no estádio, o professor Luiz Augusto de Oliveira. Sendo carregado o Luan lá, parece que foi uma... Parece um bac sério. Uma contusão um pouco mais grave, hein? É. O time do Paulistinha vai tentando sair jogando. Renan Balbi. Está no setor esquerdo. Agora com o Marquinhos. Passou. Pelo Tuco. Mas a bola acabou ficando mais uma vez com o Américo. Meio de campo do time do Paulistinha. Não consegue tocar na bola. Eu estive conversando com o técnico Gilmar depois do jogo contra o rádio, Felipe. Vai lá, Felipe. Olha só. Vem chegar. Bateu o Alisson. Naquela oportunidade ele me dizia que não estava feliz com aquele empate frente ao rádio. E que ele buscaria fora um resultado positivo. Que ele tinha certeza que ganharia do Palmeirinha. E que também conseguiria ganhar do Quinjaú. Então ele prefere, às vezes, jogar mais fora de casa. Onde as responsabilidades é do adversário. Do que jogar em casa. E hoje está enfrentando uma equipe muito difícil. Sem dúvida. O time do Paulistinha realmente faz uma campanha sensacional fora de casa. Conseguiu vencer todos os seus jogos. Olha só. Errou. Mário William. Pode passar para o Luizão. Segurou. Tuco de novo com o Mário William. Pode bater em cima do zagueiro. Tuco. Olha só. O time do Paulistinha vai tentando abrir espaço. Tocou. Por ali com o Marquinhos. Deixou. Para o Lucas Cezanne. Ele jogou para o Luizão. Falta dele. Tem que ter cartãozinho agora, Felipe. Falta em cima do Lucas Cezanne. E olha, pode vir em cartão mesmo. O Lucas Cezanne foi atingido no carrinho. Pode vir em cartão, se o hábito for assim entender. Pelo jeito ele não está pondo a mão no bolso não, Felipe. Vamos lá, Felipe. Olha só o Juninho. Autorizado. Partiu. Bateu. Na barreira. A bola desviou. Sobrou para o Luizão. Foi bem o goleiro. Bem o goleiro Pablo. Ele virou as costas para o lance, Felipe. Se ele está atento, ele poderia sair na cara do goleiro e fazer 2x1. E o atacante vive de possibilidade, né, Lucão? Você foi atacante, guardou muita bola já. Não pode fazer isso, virar as costas para o lance, né? A bola bateu na barreira, ele virou as costas para o lance. E agora a torcida incentiva o Paulistinha a jogar para cima. O Américo toca a bola. Eu ia falar para você, Felipe, que a gente sempre torce para que a equipe vença o jogo. Mas diante de uma circunstância, de um jogo tão difícil como esse, o empate também não é um resultado ruim. Mantenha o time na liderança. Exatamente. Exatamente. Vem tocando a bola. O time do Américo aqui pelo setor esquerdo, o Gediel, chama a marcação, rolou para trás. Veio o Bruno, colocou lá dentro da área, a zaga afastou mal, a bola ainda vai sobrar, tira! E o Álvaro falou que não foi nada. O Tuco tentou ganhar no corpo, perdeu, bateu para o gol! Vamos lá, Ciro! Bateu fraquinha. Foi empurrado agora o jogador do time do Paulistinha, o Marquinhos. Falta em cima dele. A torcida fica um pouco impaciente, mas a gente tem que entender que o time do Américo também é um time de qualidade, né, Lucano? É, a equipe do Paulistinha não pode ir pela torcida. Tem que se achar em campo e jogar futebol. Bola para o Luizão, passou para o Lucas Cezanne, pode entrar e bater, entrou! Passou do primeiro, do segundo e se jogou. Não foi nada, né, Lucão? Ele poderia, quando deu o segundo toque na bola, já bater cruzada. Ele quis dar mais um toque na bola, o jogador veio, fechou o canto, ele se jogou no chão. E vai receber cartão para o simulação. Amarelou para o Lucas Cezanne. A hora que ele deu o segundo toque, Felipe, ele podia ter batido forte cruzada. Estava mais fácil fazer o gol com bola rolando do que se fosse pênalti, né, Lucão? Exatamente, ele quis cavar um pênalti que, na verdade, não existiu. Às vezes é a falta de experiência que faz isso, o jogador, o nervosismo? Ele, talvez, esperou que o jogador fosse ter um contato mais forte com ele e, talvez, simular um lance melhor de falta dentro da área, que seria o pênalti. Mas, se ele bate, eu acredito que ele poderia até ter feito o gol. Vai ser difícil uma outra chance como essa, né, Lucão? É, tem que aproveitar quando elas aparecem, Felipe, porque elas estão meio escassas hoje, viu? Bem no desarme, Marquinhos! Saiu jogando com o Renan Balbi. Ele tem calma. Jogou aqui para trás. Com o Rafael Mineiro. Conseguiu jogar no Mário William. Quero ver agora, quero ver agora. Falta em cima dele. O Abitrudo não deu o cartão. Ou vai dar? Não deu nada. Mas foi falta. Falta em cima do Mário William, foi. Poderia até levar um cartãozinho. Exatamente. Contra-ataque, falta. Poderia cair muito bem o cartão amarelo. Mas eu estou percebendo que a equipe do América deu uma caidinha com as alterações, hein, Felipe? Sem dúvida. As alterações não surtiram o efeito desejado na equipe do Américo. Vem o Rafael Mineiro. Jogou lá para dentro da área. A bola passou pelo goleiro. Pode bater na trave! A bola desviou no zagueiro. Acertou a trave. O time do Paulistinha vai apertando, hein, Lucão? Acertadamente o árbitro mandou seguir o jogo porque não foi nada no goleirão. Um lance disputado em cima. Ele não conseguiu segurar. E a bola sobeu para o atacante que chutou para fora. E agora está o Tuco lá no setor esquerdo para fazer a cobrança de escanteio. O árbitro conversa com os dois jogadores. Estavam trocando empurrões. Afastou e vai amarelar. Vai dar cartão? Vai dar cartão! O árbitro puxou o zagueiro ali. O que ele está fazendo, Lucão? Não estou entendendo nada. Ele está tentando evitar que haja o contato entre as duas equipes. Mas o árbitro não está aí para ficar separando briga. Deixa que briga e depois ele usa a arma dele, que é o cartão. Ele é a autoridade maior dentro do campo. Agora vai ficar empurrando o jogador de um e do outro time? Não pode fazer isso. Ele chamou os dois jogadores para conversar. troca muita ideia. O árbitro do jogo. Senhor Luciano Rodrigues Lealdini. Troca muita ideia, bate muito papo, né? Fica separando briga. Ele não está aí para isso. Vai lá, o Tuco. Jogou a bola na área. Tira a zaga. A bola ainda volta para ele. Tem opções lá dentro da área. Bola alçada na área. O Luizão está lá. Falta em cima do goleiro agora. Agora ele marcou. Agora foi falta. Dentro da pequena área, o goleiro é soberano. Na área, não conseguiu encaixar a bola. A bola não saiu da área, Felipe. Tem que voltar ao lance. Voltar ao lance porque a bola não saiu da área. Agora sim. Tudo em ordem. Bola rolando. De novo. Posta de bola do time do Américo. Que caiu o rendimento realmente, né, Lucão? Deixou o braço o jogador do Paulistinha, Felipe. Deixou o braço. O Juizão não viu. Deixou o jogo seguir. Ele subiu e deixou o braço. Aí normalmente a cotovelada às vezes abre o supercílio do adversário. E se o árbitro ver, pode rolar até um vermelho direto, né? O jogador não simulou. Podia ter simulado que o árbitro talvez para ali o lance. Olha o contra-ataque agora do time do Américo. Tem por ali o Rodrigo. Olha as costas ali, Felipe. Colocou lá para dentro. Pode ir até para o gol. Bola no desvio. E o Rodrigo... A bola ia saindo. Mas o árbitro marcou impedimento, né? O Rodrigo estava em posição adiantada. Exatamente, Felipe. Esses 30 minutos que nós vamos chegando aqui no segundo tempo. 15 minutinhos para o Paulistinha conseguir abrir e fazer o segundo gol. Ainda dá, Lucão? Vamos lá, Felipe. Vamos ver. Agora vai descendo o Paulistinha. O Tuco. Tem a opção do Luizão. Cruzou o Luizão de cabeça. Gol do Paulistinha! Luizão, camisa de número 9. O artilheiro do time do Paulistinha. 4 gols ele tem agora. Luizão de cabeça. Eu te perguntava se ainda dava. E você me falou que o Luizão ia meter uma de cabeça no intervalo, hein, Lucão? Eu falei para você, a vez, Felipe, a equipe se retrai um pouco, se organiza melhor, sai no contra-golpe como se fosse uma equipe pequena e às vezes encaixa uma bola. Uma bela jogada aqui pelo Mário Willian, pelo setor direito, levantou. E o Luizão, com muita tranquilidade, escolheu o canto e tocou de cabeça e fez o gol. Cabeceou bonito, né? Consciente, de olho aberto, recebeu a bola e estufou a rede do goleiro Pablo. Ele se posicionou no segundo pau sabendo o que ia fazer quando a bola chegasse. Escolheu o canto, cabeceou certinho e não colocou muita força, viu, Felipe? Ele só desviou a bola no cantinho sabendo que o goleiro não podia chegar. Foi o suficiente para marcar o segundo do Paulistin. Agora vai chegando o Américo com o Rodrigo. Olha o gol! Para fora! Passou raspando o poste direito do goleiro. Rapaz, o Alisson mais uma vez rezou para essa bola não entrar. E o chute do Dudu passou muito perto e não entrou. Mas agora o Américo vem com tudo para cima, Lucão. É o que eu falei para você, normalmente a equipe quer dar uma resposta rápida quando toma o gol, já que é o empate. Então é o momento da equipe de São Carlos agora se recompor no sistema defensivo e quem sabe, Felipe, até pensar em alguma alteração para poder fechar melhor a equipe aqui no setor defensivo, porque está enfrentando uma grande equipe. Então poderia se pensar agora em jogar um pouco mais defensivamente, porque já tem o resultado na sua mão. Já tem o resultado na mão. É verdade, é verdade. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Faça sua feira online e receba em casa frutas, verduras e legumes fresquinhos. Ou Varejão da Fartura, com cinco lojas em São Carlos. Vamos dar um abraço para toda a galera que está aqui acompanhando a gente na TV São Carlos. Um grande abraço para o pessoal do Bar do Nelson, lá no Santa Felícia também, que acompanha a nossa programação. O Estaloni, o Gordinho, o Birigó, o Parra, o Gaúcho, o Berbal, o Pedrão, o Tequila e todo mundo que está aí no Bar do Nelson, no Santa Felícia. Um abraço também lá para o Bar Esquinão, lá na Bruno Rugeiro, esquina com a rua Albino Trix, no Santa Felícia. Os proprietários são o Martins e a Maria. Amigos e frequentadores de lá, tem o Renato, o Raí, o Borges, o Paulão, o Ari, o Moisés, o Baiano, o João Paraná, o Edgar, o Sr. Edgar, o Daniel e todo mundo. Um grande obrigado e um grande abraço também para o Wagner Quers, produtor aqui, que acompanha e ajuda a gente sempre a transmitir o futebol. Está certinho ali o Mário William. Segurou a bola, chamou o adversário para cima e ganhou o lateral. É o que eu falei para você, às vezes a gente deixa de ganhar um jogo fácil e ganha um jogo difícil como esse de hoje. Sem dúvida. Rafael Mineiro jogou lá dentro da área. A bola foi interceptada pelo Marciano. Tem o Gediel. Falta em cima do Marciano. E agora o técnico do Aldax, o senhor Anísio Menenes, vai jogar o time para frente, colocando mais um atacante. O Felipinho vai entrar no time do Américo. Agora eles vão tentar se lançar de vez no ataque, né? Para tentar o empate e a equipe do São Carlos pode se aproveitar disso. E quem sabe num contra-golpe encaixar mais uma bola. Sem dúvida. Se conseguir fazer mais um, aí o jogo acaba, hein, Lucão? Mas o que eu percebi, Felipe, é que o técnico deles não foi feliz nas alterações. Sem dúvida. O time caiu muito de produção. Vem vindo o Paulistinha com o Luizão. O Luizão está fora da área. Recebeu o choque lateral. A favor do time do Paulistinha. Arrumou um lance favorável para a equipe de São Carlos. Um lance para ele, praticamente, estava perdido. Entrou entre os dois atletas e conseguiu lá um lateral. Em dúvida. Estava sozinho, isolado. Segurou a bola e chamou a falta, né? Acabou recebendo o lateral. Agora a equipe de São Carlos tem que ficar preguiçosa, Felipe. Não querem muito o jogo, não. Entendeu? Deixar o tempo passar. E entrou mais um atacante no time do Américo. Exatamente. Lateral alçada. Lá dentro da área. A bola passou. Olha o Maruilha. Defendeu o goleiro do rebote no pau. Rapaz, que maré do Maruilha. Dois lances para matar o jogo, Lucão. Felipe, um lance desse não pode perder, não pode desperdiçar. Daria, talvez, até números finais para a partida. E duas chances de frente a frente com o goleiro. Ele não conseguiu converter em gol. Escanteio para o time do Paulistinha. Depois de um lance crucial, podia ter matado o jogo, Maruilha. Olha só, o Rafael Mineiro colocou lá dentro da área. A bola passou por todo mundo. Vai chegar no Luizão. Gol do Paulistinha. Luizão, mais uma vez ele. Enfiou a testa nela. Isto foi a rede. 3 a 1. E o Luizão guardou mais uma, Lucão. É, naquele primeiro lance, Felipe. O Mário William meaça bater a bola. E domina ela. Ele ia ficar ele e o goleiro. Ele quis bater de primeiro. O goleiro defendeu. Segundo lance, bateu de novo. Tocou, foi pela linha de fundo. E na sequência, cruzamento na área. E mais uma vez, no centroavante da equipe do Américo, o Luizão teve calma e foi para as redes mais uma vez. E o Luizão conseguiu marcar dois gols decisivos. Olha o time do Américo. A bola passou perto, mas foi para fora. E o Luizão se mostrando no atacante que tem estrela, né? Dois gols decisivos para o time do Paulistinha. 3 a 1. Dois gols do Luizão. Um jogo como esse, Felipe. Quando surge uma chance, você não pode perder. E as duas que o Luizão teve, ele pôs para dentro da rede. E por isso que está fazendo os números a mais aí para a equipe de São Carlos. E com uma média incrível, né, Lucão? São cinco jogos do Paulistinha e o Luizão tem cinco gols. Ele é um bom atacante. Vem descendo o Rafael Mineiro. Pelo setor direito. Prende a bola, segura. Tenta ganhar o escanteio. O lateral. Tiro de meta apenas. Tiro de meta a favor do time do Américo. Uma vitória importantíssima do time do Paulistinha. A gente vai chegando aos 38 minutos cravados. Estão começando a ficar nervoso a equipe do Américo. Agora já não consegue mais ter aquela calma, aquela tranquilidade, aquele rodízio do primeiro tempo. Ele já não consegue fazer. Sem dúvida. Acho que a gente pode perceber que o time do Américo tem 11 jogadores, né? Usou o banco, o time caiu de produção, acabou levando dois. Exatamente. Gente, é o que eu falei pra você. A mexida da equipe do Américo não foi feliz. Os dois atletas que ele tirou estavam muito bem no jogo. A não ser que tenha sido por contusão que eu não vi no campo. Mas a mexida da equipe do Américo jogou o time um pouco pra trás, perdeu a posse de bola. Já não foi aquela equipe que se movimentou tanto no setor de ataque. E aí facilitou pra equipe de São Carlos, que teve um pouco mais de calma e conseguiu fazer mais dois gols. E a torcida que tava impaciente agora vibra a cada bola conquistada pelo time do Paulistinha. Público que faz bastante barulho aqui nas arquibancadas do Luizão. Você pode ver que a equipe do Américo agora já ficou uma equipe normal, viu Felipe? Já não é aquela equipe diferenciada, que tava envolvente. Já é uma equipe agora nervosa, já não tem mais a posse de bola, o domínio. E dá espaços. Exatamente. E a equipe do Paulistinha agora começa a aproveitar os espaços que tá encontrando dentro do campo. O Mário William tá por ali, pelo setor direito. Lateral pro time do Américo. Quase 40 minutos. Vai dar desespero agora na equipe do Américo. Sem dúvida. E o Gilmar Rodrigues ainda tem duas alterações pra fazer, se assim quiser. Ele poderia até pensar em fazer isso, Felipe. Não porque a equipe não esteja bem, mas pra ganhar um pouquinho de tempo. Cada mexida que você dá, você para o jogo, esfria. E tem jogadores bons no banco, né Felipe? Jogadores que tem cartão amarelo em campo. Exatamente. Ele já podia nesse momento começar a pensar nisso. Em poupar alguns atletas. Porque nós estamos aqui a 5 minutos praticamente do término da partida. E o time do Américo vai tentando chegar. Tentando abrir espaços. Tentando diminuir essa vantagem. Boa vantagem do time do Paulistinha. Chegou pra bater pra fora. Já não tem mais aquela tranquilidade que tinha, né Felipe? Quando o jogo estava 1x1. É uma equipe nervosa. Eu acredito que a mexida do técnico do Américo. Fez com que a equipe deles perdesse aquele ritmo. Aquele toque de bola que tinha. Não sei porque que ele fez. Sem dúvida nenhuma. Depois das alterações o jogo mudou. E o Paulistinha passou a atacar mais. Conseguiu converter duas oportunidades. E o placar está aí. 3x1. Reflete o placar. Paulistinha vencendo mais uma. E praticamente sela a sua classificação, né Lucão? Sem dúvida, né Felipe? E ganhando em casa, né? Pra alegria da torcida. Alívio dos próprios jogadores, né? Exatamente. O técnico Gilmar falou que gostava de jogar muito fora. Mas tem que jogar em casa. Tem que fazer a diferença. Porque afinal de contas joga nos seus domínios. E tem que ter a equipe que impõe um ritmo forte. Olha lá, maldade, hein Felipe? Pisou agora, rapaz. Maldado, hein? Pisou no Wilson. E ele ainda vai dar falta a favor do Américo, rapaz. É incrível. Ele deu a mão na bola do Wilson, né? Mas merecia um cartão aí o Bruno. Ele pisou no zagueiro do time do Paulistinha. Ele pisou literalmente em cima do zagueiro do Paulistinha. Ele deu a mão na bola. Tudo bem. Mas merecia um cartão pela jogada violenta, né Lucão? A falta ele poderia dar pro Américo. Mas o cartão pra equipe do jogador do Américo também que... O Bruno pisou no zagueiro do Wilson do Paulistinha. Ele viu. Ele foi até lá ainda. Um mini escanteio aí pro Américo. Agora precisa tomar cuidado, Felipe. Não é hora de tomar um segundo gol agora. O Américo recuou aqui pra trás. Com o Marciano. A bola alçada na área. Direto nas mãos do goleiro Alisson. Defende. Tranquilo. Agora meteu o balão pra frente. Quarenta e dois minutos. Desse segundo tempo. Mario William domina. E acabou perdendo a posse de bola. Oportunidade no contra-ataque. Vai descendo o time do Américo. Tá bem marcado por ali o Rodrigo. O juiz marcou a falta. O Bandeirinha já tava levantando lá. Não sei que foto que ele tá vendo também, Felipe. Tinha dois jogadores marcando ele. Mas nenhum derrubou, né? Tava uma marcação cercada. Exatamente. Precisa tomar cuidado agora. Essas bolas alçadas. Acho que o André Luiz tá lá na área. Sem dúvida. Zaga alta do time do Américo. André Luiz e o William Xavier. Os dois tão na área. Os dois na área. Bola alçada lá dentro. O William Xavier passou por ela. Direto pra fora. Tiro de meta. E agora não precisa nem bater, né? Vai enrolando. Fazendo aquela acera ao goleirão Alisson. Do time do Paulistinha. Apoio cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Faça sua feira online e receba em casa. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. O Varejão da Fartura. Com cinco lojas em São Carlos. E vem descendo. Com o Thiago. Agora com o Marciano. André Luiz. Jogou mais à frente. Bola de novo. Vai lá com o Marciano. Fica bem com a bola ali. Renan Balbi. Rafael Mineiro meteu o pé na bola. E a bola sobra. Quem sabe encaixar mais um, Felipe? Ainda dá. Dá pra fazer mais um. Opa! Olha aí, quero ver o que ele vai fazer agora, Felipe. E merecia ser expulso direto. O árbitro ignorou tudo o que aconteceu. O Mário William tá caído. Recebeu o empurrão do jogador Marciano do time do Américo. Merece um vermelho direto o Marciano. O Mário William tá caído, recebeu o choque. E o árbitro não teve peito pra expulsar, hein, Lucão? O jogador 17 também aqui da equipe do Américo, acho que é o Filipinha, também foi lá e ainda ficou desafiando o jogador que tava no chão. Que tava caído no chão. Esse é o detalhe, né? E o juiz ignorou o fato do empurrão. Rafael Mineiro alçou lá dentro da área, a bola direto nas mãos do goleiro Pablo. O jogo ficou pegado, o Américo não aceitou perder, não. Exatamente. Tá mostrando agora que é uma equipe nervosa, acabou aquela tranquilidade. E olha, uma vitória expressiva no time do Paulistinha. Um jogo brigado, um jogo pegado aqui no Luizão, um jogo gostoso de ver, né, Lucão? É um jogo, Filipe, que no meu modo de ver, o dono do jogo, na verdade, eu acredito que foi a equipe do Américo. E olha só, olha o contra-ataque. Vem o Tuco descendo, preferiu o drible, recebeu a falta, vantagem. Bateu pro gol, nas mãos do goleiro. Foi bem, o Pablo fez a defesa. O jogo vai terminando. Já acabou o tempo regulamentado, Lucão. O Álvaro ainda não mostrou os acréscimos. E eu gostaria de perguntar pra você. O que você achou desse jogo? Filipe, é o que eu falei pra você. A equipe do Américo foi a equipe que, durante todo o tempo, teve mais posse de bola, trabalhou mais a bola. Foi uma equipe mais... Vamos lá, Filipe. Olha só, mais uma vez, contra-ataque do time do Paulistinha. O Mário William tem o Luizão na área. Ele domina. Preferiu entrar, fez o drible. Tentou passar, conseguiu. Bateu pro gol. Bola desviou e foi pra fora. Tiro de meta, apenas. Poderia ter trabalhado em conjunto, que seria mais uma jogada, uma chance de fazer o quarto gol. Ele quis fazer a jogada sem individual e acabou chutando por cima. Tô chutando por cima, né? Como a Tati falando, eu acredito que, no geral, a equipe do Américo foi a equipe que mais posse de bola teve. Apresentou um jogo mais envolvente, um sistema de rodinhas interessante, mas não conseguiu concluir em gol. As jogadas, a forma que eles... E a equipe do São Carlos, com dificuldade, encontrando dificuldade até no sistema defensivo pra sair pro ataque, acabou tendo alguma chance de gol. E foi muito bem aproveitado pelo atacante, que fez a diferença, por isso, o placar de 3x1 pra equipe de São Carlos. Vamos dar um abraço pra toda a galera que tá aqui acompanhando a gente na TV São Carlos. Um grande abraço pro pessoal do Bar do Nelson, lá no Santa Felícia, também, que tá acompanhando a nossa programação. O Estalone, o Gordinho, o Birigó, o Parra, o Gaúcho, o Berbal, o Pedrão, o Tequila e todo mundo que tá aí no Bar do Nelson, no Santa Felícia. Um abraço também lá pro bar Esquinão, lá na Bruno Rugeiro, esquina com a rua Albino Trix, no Santa Felícia. Os proprietários são o Martins e a Maria. Amigos e frequentadores de lá, tem o Renato, o Raí, o Borges, o Paulão, o Ari, o Moisés, o Baiano, o João Paraná, o Edgar, o Sr. Edgar, o Daniel e todo mundo. Um grande obrigado e um grande abraço também pro Wagner Querce, produtor aqui, que acompanha e ajuda a gente sempre a transmitir o futebol. Jogou de igual pra igual, né? Exatamente. Agora uma alteração na equipe do time do Paulistinha. O Jean Paulo, camisa 18, entrou no lugar do Mário William, que já tinha cartão. A gente vai acabar o jogo já já, o Juizão, né? Já deu uns 48 minutos praticamente. Levantou a mão lá, levantou a mão, não sei quantos minutos, Felipe. Três minutos de acréscimo. A gente já vai chegando aí aos 48 minutos. O evento pode acabar assim que ele quiser. O jogo já tá definido, o tempo já esgotou. O América vai trocando passes na zona defensiva. Você vê que já não consegue mais acertar os passes também a equipe do América. Já praticamente entregou o jogo, já não quer mais saber do jogo. Sem dúvida, e termina o jogo aqui no estádio, o professor Luiz Augusto de Oliveira. O Paulistinha vence. A primeira em casa vence mais uma. É o líder isolado do grupo número 4. Com 13 pontos ganhos. E o segundo é justamente o Américo. Apenas 8. Quer dizer, tem 5 pontos de vantagem agora o Paulistinha. pra cima do segundo colocado. Os jogadores vão aí se despedindo. E a gente volta já já com os destaques pra você. Do Lucão Fernandes, o comentarista da TV São Carlos. Até já. Não muda de canal não. Fica aí na TV São Carlos com a gente. Você está na TV São Carlos. Aqui no canal 7 você acompanha o Futebol Amador 2013. A segunda divisão do Campeonato Paulista com o Paulistinha. E a Copa Paulista 2013 com o São Carlos Futebol Clube. Faça como Varejão da Fartura. Apoie projetos esportivos como esse. Aqui no canal 7 pela Quers Imagens. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. com 5 lojas em São Carlos. O Varejão da Fartura. Frutas, verduras, legumes, mercearia, padaria. Tudo em um só lugar. Com 5 lojas para melhor atendê-los. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade e promoções diárias. Segunda e terça verde. Quarta e quinta da Fartura. E de sexta a domingo, final de semana com Fartura. O Varejão da Fartura. Procure um próximo a você. Ou faça sua feira online. E receba em casa. O Varejão da Fartura. Com 5 lojas para melhor atendê-los. Mantovani Massas Caseiras. Conheça a nossa loja e venha provar nossas deliciosas massas. E em um lugar agradável. E se preferir, leve para casa. Mantovani Massas Caseiras. Com fabricação própria e a pronta entrega. No atacado e no varejo. Mantovani. A verdadeira massa caseira. Venha provar essas delícias. Ou leve para casa. Mantovani Massas Caseiras. Rua Miguel Petrone. 2401. Rua América Shopping Mall. Variedade em carnes. Amplo espaço. Congelados. Massas. Espetinhos. Linguiças. Carnes nobres. E aos finais de semana. Maionese. Farofa. E muito mais. Como os deliciosos assados. Que farão sua mesa. Ficar ainda mais especial. E no Parque Fé. Temos a boutique da carne. Com muita praticidade. E os deliciosos assados. Aos finais de semana. Casa de Carnes. Santa Paula. Em dois endereços. Para melhor atendê-los. No Santa Paula. E no Parque Fé. Você está na TV São Carlos. Então tá certo. A gente tá voltando pra cá. Pra análise. E os comentários finais. Do Lucão Fernandes. Lucão. O que você achou aí desse jogo? Pode ser surpreendido no segundo tempo. Sem sombra de dúvida Felipe. Depois do termo. No primeiro tempo. Onde mostrava a equipe do Américo. Totalmente dominando o jogo. Impôs o ritmo forte. Era dona absoluta da partida. Tinha feito um gol. Numa bola parada. Não era aquela equipe. Que criava chance de gol. E a equipe do Américo. Sempre aparecendo. Com grandes oportunidades. Criando perigo. Pra equipe do Paulistino. E no segundo tempo. Voltou do mesmo jeito. Voltou com a mesma proposta. Atacando. Forçando. Tentando fazer o gol. A equipe do Américo. E aí. Eu acredito que. A mexida do Américo. Onde o jogador tirou. O camisa 10. E também o sétimo acir. Aí a equipe do Américo. Sentiu essas mexidas. Já não foi a mesma equipe. E a equipe de São Carlos. Começou a aparecer. Começou a achar os espaços em campo. E nas encaixadas de bola. Achou o Luizão. Duas vezes cara a cara. E ele muito oportunista. Acabou encaixando. As duas bolas pra rede. Por isso. A diferença no placar. 3x1 pra equipe de São Carlos. Teve méritos então. O Paulistinha. Por converter as oportunidades que criou. Sem soma de dúvida. Passou sufoco. Eu acredito que teve até tranquilidade. Mas no final. Com as duas chances que foram criadas. Através do centroavante. Ele acabou o Luizão. Pondo pra rede. Até com uma certa tranquilidade. E deu números finais. A partida. 3x1 pra equipe de São Carlos. Pra finalizar então. Melhor adversário do Paulistinha até o momento. Passou no teste. Venceu 3x1. Sem soma de dúvida Felipe. É uma grande equipe. A equipe do América. Entendeu? Eu acredito que ele poderia até. Ter trazido uma proposta um pouco diferente. Jogar um pouquinho recuado. Porque a equipe de São Carlos. Do Paulistinha. Teria que atacar. Mas ele já saiu. Se impondo. Forte pra cima. E no final. Não conseguiu manter isso até o final. Você até me perguntou naquele momento. Se conseguiria segurar até o final. E não conseguiu. E aí as duas mexidas. Acabou deixando a equipe deles. Perdeu aquela tranquilidade. Aquela aposta de bola. Já não era mais aquela movimentação. Que o Moacir fazia também no campo. Também no Camisa 10. E aí a equipe de São Carlos. Achou os espaços. Encaixou as bolas. E venceu o jogo. Sem dúvida. A gente vai ficando por aqui então. Mais uma vitória do Paulistinha. 3x1. Dessa vez em casa. Contra o Américo. Da cidade de Américo Brasileira. Esse é o líder isolado do grupo. E está praticamente classificado. A gente fica por aqui. Até a próxima. Aqui no Canal 7 você acompanha o Futebol Amador 2013. A segunda divisão do Campeonato Paulista com o Paulistinha. E a Copa Paulista 2013 com o São Carlos Futebol Clube. Faça como o Varejão da Fartura. Apoie projetos esportivos como esse. Aqui no Canal 7 pela Quers Imagens. Apoio Cultural. O Varejão da Fartura. Produtos de qualidade com promoções diárias. Com 5 lojas em São Carlos. Você está na TV São Carlos. Você está na TV São Carlos.